Aqui no meu computador. Ok. Beleza, estamos gravando. Então esse é o nosso último encontro. Vamos começar com uma pequena revisão e dúvidas durante até as 10 horas e às 10 horas começamos as apresentações. Isso. Então vou compartilhar aqui minha tela. Então uma coisa que me afetou negativamente o meu primeiro contato com a turma foi quando vocês me disseram que o curso de ciência de diálogo tinha sido ótimo, mas que vocês não aprenderam nada. Caricaturalmente foi aquilo que eu retive. Eu gostaria que pelo menos nesse curso de Machine Learning vocês sejam capazes de dizer aquilo que vocês já aprenderam. Então vamos negociar os termos. Aqui estão os principais conceitos que a gente viu nesse nosso curso de Machine Learning. Então o que eu gostaria é eu vou fazer perguntas para vocês para meio que avaliar o quanto desses conceitos vocês acreditam que conseguem explicar aquilo que vocês conseguem reter e depois como é que vocês fariam para aplicá-lo. Então primeiro em relação ao ferramental a gente usou o ambiente de desenvolvimento e condução de experimentos Júpiter a linguagem de programação Python a biblioteca de ciência de dados importação manipulação de dados extração cruzamentos do Pandas e a biblioteca do Psychit Learn o que vocês acham dessas quatro ferramentas que eu citei aqui? Vocês diriam que vocês têm uma certa familiaridade com elas ou algumas delas me parecem ainda muito misteriosas? Eu sei que dominar Python vocês não vão dominar vocês fizeram uma vista extremamente limitada das funcionalidades do Python que são mais úteis em ciência de dados. Pandas vocês devem ter usado mais ou menos um quinto do conjunto de artefatos e estruturas da biblioteca e Psychit Learn a gente viu basicamente quatro ou cinco algoritmos e dois ou três transformadores e umas seis, sete outras funções auxiliares como biblioteca de separação função de separação treino e teste função de grid search o objeto pipeline ou seja se for olhar percentualmente o quanto da biblioteca Psychit Learn nós já abordamos no curso eu diria uns dez a vinte por cento não mais do que isso mas seria uns dez a vinte por cento que mais sistematicamente são usados então há um consenso aqui entre vocês o quanto vocês já acham que vocês entendem dessas ferramentas e vocês se sentem confortáveis em continuar a utilizá-las alguém arrisca ou eu pergunto para o Adilson a impressão que eu tenho aquilo que eu comecei a falar antes da aula é que realmente a gente conhece muito pouco ainda da documentação a gente conhece sei lá das técnicas possíveis nem em dez por cento acredito eu mas que se a gente realmente parar o curso aqui agora e não fizer mais nada o conhecimento se perde então acho que o ideal é a gente criar projetos e entrar em projetos freelancer ou no nosso próprio órgão para manter o conhecimento e treinar isso que a gente aprendeu porque se a gente não treinar apesar de ter tido um projeto final aqui se a gente não treinar a gente vai perder mesmo conhecimento então a ideia é continuar concordo plenamente com o Antônio ou seja essa imersão inicial que vocês tiveram era para meio que perder o medo d'água e saber que é possível não afogar nos primeiros assim que mergulhou mas sem dúvida você só vai realmente consolidar e ganhar fluência no uso dessas ferramentas com o seu uso reiterado e aí então a minha sugestão é priorizem a realização de projetos o ideal é um projeto completo que vá da especificação da questão de negócio até a operacionalização do protótipo isso aqui é o ideal só que nem sempre vocês conseguem fazer isso devido a disponibilidade e prioridade do seu trabalho e coisas assim e aí a minha sugestão é que para manter o Python o machine learning ativo vocês façam pelo menos de vez em quando na medida do possível vocês participem de competições do Kaggle eu tinha indicado para vocês o Kaggle como sendo uma base de dados para informações que vocês podem usar em construção de modelos mas o Kaggle é muito mais do que isso então esse site aqui kaggle.com ele é inicialmente uma plataforma de de competições em machine learning e ciência de dados aí a parte de competição é bem interessante mas aquilo que a meu ver é muito mais importante para vocês do que a mera competição vocês não estão hoje em um nível competitivo vocês já apanhariam muito entrando na competição real mas se você olha competições do passado em geral você já tem toda a documentação dela e os vencedores e as pessoas bem ranqueadas eles publicam os seus cadernos Júpiter de análise da competição então você consegue fazer um passo não ir muito longe depois dá uma olhada o que outras pessoas fizeram para progredir naquela competição e aí com auxílio desse registro de competições passadas você consegue fazer mais novos passos eu realmente recomendo vocês gastem um tempinho olhando competições do Kaggle então o defeito do Kaggle é que ele não faz o ciclo de vida completo do projeto em geral ele vai te passar um problema de negócio já hiperdefinido uma base de dados basicamente limpinha e razoável uma perfeita definição de quais são as variáveis independentes e a variável dependente e já te passa uma métrica de avaliação você vai ter basicamente só aquela fase de modelagem testagem e interpretação interna para conseguir melhorar o seu modelo e aquilo que você devolve para o Kaggle são só previsões ele avalia suas previsões e te retorna o desempenho do seu modelo e aí eu quero mostrar que tem como você fazer pesquisa então ele tem a parte das competições mesmo as diversas competições que estão rolando hoje mesmo tem inclusive uma competição básica de Titanic essa vocês já seriam capazes de competir nela é uma competição sem remuneração você tem competições que pagam 100 mil dólares já teve competição de um milhão enfim essa do Titanic você tem uma explicação do dataset de abordagens você tem acesso ao dataset e que passageiros vocês precisam fazer a previsão se o cara sobrevive ou não aquilo que você já utilizou agora já te daria acesso a uma posição razoável no databob infelizmente como todos os dados de Titanic já foram publicados algumas pessoas não usam um modelo de machine learning simplesmente memorizam dados de passageiros conhecidos aí você consegue obter 100% de desempenho isso aqui é uma competição falsa nesse sentido porque em geral ninguém consegue 100% em desempenho mas enfim é um bom primeiro passo além da parte de competições que acho que é ainda mais útil assim para quem está começando tem uma parte aqui learn em que você tem alguns cursos eu tinha não para todo mundo de vocês eu não tinha sugerido mas você tem os cursos básicos de python pandas introdução ao machine learning e machine learning introdutório também visualização todos eles são muito bons e são cursos bem práticos e curtos eu também sugiro que vocês deem uma olhada nisso mas o que eu acho mais interessante são as bases de dados você tem um monte de bases de dados você pode pesquisar por área por tipo se você quer mais imagens se você quer mais dados tabulares enfim coisas bem interessantes e a parte mais preciosa a meu ver de todo o Kaggle é essa parte são cadernos Júpiter de análise dessas bases então em geral você tem por exemplo pegar algo sei lá até difícil escolher uma coisa vamos pegar um que tenha uma boa avaliação então aqui é um sujeito que importa essa base de dados de previsões de respostas no RID o que é isso? tem que olhar aqui os detalhes mas aparentemente seria NLP né? que ele pega ah não são só dados sabulares então ele pega esses dados tabulares e tenta prever alguma coisa aí o sujeito ele publica juntamente então você tem a base de dados em si que é essa base então nessa base tem lá um desafio de uma competição para prever pelo que eu estou entendendo aqui desempenho de alunos em alguma coisa pós-covid tem que olhar os detalhes eu estou aqui mostrando para vocês uma competição que eu não tinha analisado previamente ela é recente mas o que eu acho interessante é que você não precisa necessariamente começar do zero você começa com uma análise de alguém que já fez alguma coisa interessante seja o seu custo de entrada numa competição seja presente que acho que isso aqui ainda está rodando seja uma competição passada pode ser muito baixo você começa executando lá o caderno do cara que ele vai fazer uma análise exploratória simples dos dados mostra a distribuição das categorias e em geral eles já rodam os primeiros modelos com o baseline aqui os metadados você vai ter que prever faz a junção exemplos pronto a parte de modelagem vamos ver o que ele faz de modelagem você vê que não deve estar muito longe daquilo que a gente fez ele define um dicionário de tipos dos dados ou seja para cada uma das variáveis qual é o seu tipo que ele deseja importar ele importa do CSV usando esse dicionário ou seja ele já bota cada coluna do CSV já importado com o tipo já pré-definido joga isso tudo dentro aqui de um data frame faz a separação em que é que são o que ele está fazendo exatamente aqui ele faz alguns agrupamentos e faz umas estatísticas de a parte de respostas corretas com média contagem de giro padrão mediana e skill é tipo cortose desvios em relação à normalidade mostra essas estatísticas faz alguns outros agrupamentos você imagina criar algumas colunas joga fora alguns dados que foram usados para construir essas features e aí ele se foca nessas features ele dá um nome específico para elas faz a separação entre dados as variáveis dependentes e independentes faz as substituições e completa alguns dados que estejam faltantes mas desde uma forma bem simples que não tem nada mais sofisticado que a gente já trouxe no curso aqui usa as nossas funções preferidas train test split com 20% para test e aqui ele começa já a criar as funções que vão desenvolver os modelos então como primeiro modelo ele usa um classificador lgbmc basicamente é uma variante do gbm gradient boosted machine que eu falei muito por alto para vocês e o o fernando mostrou código usando o gbm e aparentemente ele só usa uma gbm aqui o gbm é o que está na moda hoje em machine learning no kegel se você for usar um único modelo a tendência é usar gbm mas ele tem uma série de parâmetros aqui aqui ele já começa como é que ele fez você instancia o seu gbm com esse conjunto de hiperparâmetros ele faz um fit nos seus dados de treino faz um score você vê que a métrica do score aqui é uma métrica diferente daquelas que eu tinha mostrado para vocês é a ideia do área embaixo da curva rock é algo que é bastante útil em casos de você ver os trade-offs de você botar maior ou menor sensibilidade no seu classificador ele mostra quais são os hiperparâmetros pronto só isso ele já te fornece o código para você ter um primeiro modelo que chega em 72% de desempenho se você olhar essa competição que está rodando agora o leaderboard o pessoal que está na liderança está em 79% de desempenho com 72% você estaria provavelmente lá nos 400 ou 500 é que depois o número de participantes por desempenho cai bastante diga Deus essas métricas de desempenho elas são testadas pelo Kaggle para ver se não tem overfit não aí que está não é isso que é bonito você pode ter esse cara que está no número 1 ele está no número 1 agora com base nas previsões que ele mandou para o Kaggle que é baseado no melhor modelo que ele foi capaz de criar internamente mas então essas previsões que foram mandadas do Kaggle elas são avaliadas num subconjunto de testes então esse cara está tendo um ótimo desempenho ou melhor da competição 79,1% de desempenho lá no área embaixo da curva rock mas num subconjunto de testes quando terminar a competição aqui está no leaderboard público quando terminar a competição eles vão ativar esse leaderboard privado em que o Kaggle vai ter que ver me mande três previsões para todos aqueles dados ou seja você pega seus três melhores modelos em geral e você manda para eles três previsões e eles vão avaliar essas três previsões com dados de teste que foram mantidos secretos não foram usados em nenhum momento durante a competição e aí ele publica o seu melhor desempenho das três no leaderboard privado e é esse aqui que controla quem vai ganhar na competição e a coisa que mais frequentemente acontece é alguns dos caras que estavam assim no top ranking do público eles caem no privado porque justamente eles estavam entrando em overfit eles já estavam identificando algumas características da parte do teste que era usado durante o leaderboard público e estavam dando overfit em relação a essas características e aí quando eles usam a avaliação no leaderboard privado há uma queda de desempenho e aí eles caem bastante no ranking ou seja esse controle de overfit que você mencionou é algo fundamental para ter um bom desempenho no seu modelo se você faz alguma coisa que tem um desempenho muito bom no leaderboard público mas já está ali no limiar do overfit provavelmente você vai ter uma queda de desempenho no leaderboard privado o Eric tem um brasileiro chamado Mário Filho que ele é grandmaster no Kegel ele já ganhou vários prêmios e tal e eu estava vendo uma palestra dele no YouTube que ele fala justamente isso que você está dizendo que um dos maiores prêmios que ele ganhou no Kegel ele estava olhando lá a lista de quem estava classificado e tinha um cara lá que estava muito na frente dele mas ele falou não, eu já sei o histórico dele que o modelo dele não generaliza então eu vou manter o meu mesmo estando atrás e quando chegar os novos dados eu vou passar na frente dele e foi justamente isso que aconteceu é isso mesmo Pedro interessante então agora vocês já estão com o ferramental conceitual para entender o que acontece porque que um modelo que parece ser maravilhoso ele pode não generalizar tão bem quanto um outro que pode estar um pouquinho atrás do ponto de vista do desempenho naquele subconjunto de testes mas ele vai generalizar melhor para o subconjunto de testes secretos que é usado apenas no final da competição o que eu posso dizer para você eu mesmo eu não sou competitivo nessas competições eu teria muita muita dificuldade em ter um desempenho top 1% daria mas eu teria que eu teria que focar muito do meu tempo nisso para algo que às vezes não compensa você gastar centenas às vezes milhares de horas numa competição em geral é feito em equipe você divide de áreas de atribuição você constrói uma série de modelos um monte de experimentos e muito tempo de otimização dos diversos modelos construção de ensembles reunindo todos esses modelos para às vezes ganhar 4, 5 posições ou seja se o seu objetivo é ganhar dinheiro eu digo que tem muitas formas mais fácil do que ganhar dinheiro com o Kaggle mas para aprender machine learning é muito útil além de que você tem essa outra parte do 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 Kaggle que também é bastante útil chamado discussões e nas discussões você tem associado a cada uma dessas competições pessoas que abrem os seus problemas que ajudam a resolver o problema de inovados e frequentemente você tem pessoas que publicam os seus resultados vamos supor que o seu resultado aqui no leaderboard ele leva lá na centésima posição mas você vai ter um cara na posição 40 que ele já não acha que ele vai conseguir melhorar muito e ele vai e publica o caderno dele aí você entende os insights que o cara trouxe para fazer atingir esse patamar de 40 e você adiciona os insights deles aquilo que você mesmo já conseguiu identificar no seu próprio modelo o seu modelo vai melhorando ao longo da competição eles tem aqui em geral eles tem uma forma de acompanhar a evolução do desempenho nas competições não consigo encontrar essa forma fácil mas é muito legal porque você vê que o crescimento em geral ele é progressivo progressivo e de repente tem uma descontinuidade alguém faz um salto de qualidade é um cara que teve um insight novo ele fez uma nova engenharia de feature ou ele usou um algoritmo que ninguém tinha usado até então ou ele fez alguma combinação mais original e aí ele teve um salto de desempenho aí um monte de pessoas começam a especular o que esse cara deve ter feito para conseguir fazê-lo e depois de alguns dias no máximo uma semana outras pessoas começam a seguir o desempenho desse cara enfim é muito legal eu recomendo que vocês tiverem não muito tempo para tocar um projeto próprio de cabo a rabo deem uma olhada nas competições do Kegel sobretudo competições passadas em que já está tudo bem documentado já tem respostas de campeões e você consegue guiar o seu processo de construção de um bom modelo veja o Kegel é uma senhora ferramenta de aprendizado muito mais do que apenas uma plataforma de competição ok então voltando aqui para os nossos tópicos vou até dar uma acelerada então a maestria dessas ferramentas como a gente mostrou ela depende de um exercício regular ou seja tentem aplicar em novos projetos ou em competições lá do Kegel então um dos primeiros conceitos que a gente se focou era a separação de aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado quem aqui me topa me dar um exemplo um exemplo de cada um e depois uma definição geral do que seria e se para alguém você disser olha eu não sou capaz de fazer uma explicação do que seria aprendizado supervisionado não supervisionado por favor pegue o microfone e me diga isso eu preciso ter esse feedback negativo de conceitos básicos que vocês consideram que não foi bem compreendido Eric fala aí aprendizado supervisionado eu posso dizer como se tivesse um professor para ensinar a máquina certo e o aprendizado não supervisionado eu não sei explicar eu tenho uma tentativa Diogo dois segundinhos eu quero só explorar um pouquinho mais a resposta do Hugo o que seria o professor no aprendizado supervisionado seria o meu data set com informações das variáveis independentes e informação da minha variável independente perfeito a sua variável independente é o seu professor é aquilo que você quer prever dois segundos vou botar todo mundo aqui no mundo ah é? Geraldo está com seu microfone aberto beleza em tudo que a gente fez durante o curso foi tudo aprendizado supervisionado então você tem o seu data set ele tem algumas variáveis independentes que seriam a sua matéria prima e aquilo que você está tentando construir é algo que vai prever de uma forma mais adequada possível a sua variável dependente a vantagem de você ter uma variável dependente claro que seja aquilo que você deseja prever faz com que toda vez que você faz uma previsão que é levemente errado você compara com sua variável dependente e você calcula o quão errada aquela sua previsão é então você usa esse feedback do quão errada a sua previsão está sendo naquela fase para conseguir melhorar o seu processo de previsão eu tinha eu tinha falado eu tinha falado para vocês naquela ideia de descida de gradiente em que todo o processo de aprendizado ele é guiado na ideia de minimizar o seu erro para poder minimizar o seu erro você tem que saber o erro em relação ao que o erro vai ser na sua previsão em relação àquela variável dependente ter essa variável dependente é aquilo que serve de bússola para o seu processo de aprendizado você fica a cada passo da sua exploração dos parâmetros do seu modelo você está tentando reduzir o erro sobre a sua variável dependente a variável dependente ela serve como se fosse aquele fio de Ariadne aquele novelo lá de LAN que permite guiar o seu processo de aprendizado é nesse sentido que ele é supervisionado o seu dataset tem dentro dele o fio que permite você segui-lo e conseguir gerar um modelo de alta qualidade o não supervisionado então é o inverso é aquele que você não tem esse fio você não tem uma variável cujo com qual o seu objetivo seja prevê-lo então não tendo essa variável você não tem um sinal tão claro de quando você está errando e quando você está acertando Diogo complementa aí o que eu estava querendo dizer Diogo não era só para falar o que o já depois complementou mesmo é porque o supervisionado você informa você tem uma forma de informar né para o seu modelo que você está treinando qual que é o certo né você fala para ele o que que ele tem que acertar e no não supervisionado ele não sabe o que ele tem que descobrir ainda perfeito então passa para a gente o que seria um exemplo de uma aplicação não supervisionada a gente não abordou isso durante o curso a gente falou assim muito por cima no início do curso mas a gente não abordou por exemplo o exemplo mais sistematicamente usado de exemplo não supervisionado é a ideia de clusterização seria quando você deixa a máquina ter os insights próprios dela ao invés de colocar o homem no meio não o homem pode ser usado os dois e pode ser de forma automática também nos dois a diferença é que no supervisionado você tem aquela variável target que é explicitada por você como sendo o objetivo do seu processo de previsão no caso do não supervisionado você não tem um objetivo de prever uma variável que você já dispõe então um exemplo que eu vou dizer que é o exemplo mais claro mais sistematicamente usado é a ideia de clusterização você tem por exemplo dados de clientes dados por exemplo de beneficiários de políticas públicas e você sabe que os seus beneficiários de políticas públicas são de diversos tipos só que você não tem uma classificação desses tipos aí você diz para o algoritmo veja essas características dos meus beneficiários de políticas públicas olha por exemplo a idade renda e sei lá o que mais caracteriza as pessoas idade renda sei lá bairro na sua cidade e tenta aglomerar essas pessoas pelo nível de semelhança entre elas aí você vai dizer tudo bem vou aglomerá-la por nível de semelhança mas você quer que eu aglomere em quantos grupos de semelhança aí você vai ter que dizer para ele vai dizer olha aglomere toda essa minha população em dois grupos de similaridade então ele vai tentar para cada um dos indivíduos ver a semelhança desse indivíduo com os demais e descobrir um possível recorte de características das pessoas que permita formar um grupo que seja maximamente homogêneo e maximamente diferente de um outro grupo que também seja maximamente homogêneo internamente vai ter dois grupos que são semelhantes cujos membros de cada um dos grupos são semelhantes entre si em relação a alguma coisa e que sejam diferentes do outro grupo mas ele é porque dois arbitrariamente você escolheu dois você pode dizer depois para o mesmo algoritmo olha tenta agora agrupar essas pessoas em três grupos ele vai agrupar essas pessoas em três grupos só pode ser grupos inclusive bastante diferentes daqueles dois iniciais aquele dois inicial era a melhor forma de você criar grupos mais homogêneos e diferentes uns dos outros homogêneos internamente e diferentes externamente com três talvez as características das pessoas que vão ser ponderadas pelo algoritmo sejam diferentes e aí ele vai criar três repartições de pessoas agrupadas em cada um dos grupos elas vão ser relativamente parecidas e bastante diferentes das pessoas que estão em outros grupos e aí você vai olhar os grupos gerados e vai ver se você consegue reconhecer no grupo algo que seja relevante para o seu negócio aí você vai ver nos dois grupos de pessoas beneficiários de políticas públicas talvez você descubra que ele juntou num grupo pessoas que tipicamente estão satisfeitas com aquela política e pessoas que não estão satisfeitas então se isso acontecer aquela separação de grupos ela foi útil para você mas talvez ele reagrupe num grupo alguma característica que para você seja totalmente relevante aí você vai e aumenta você separa agora em dez grupos aí você olha as características de cada uma das pessoas nos dez grupos até você identificar dentro de um grupo alguma coisa que seja relevante para você você viu que é meio que feito de trás para frente ele analisa os dados e ele gera uma estrutura só que a estrutura que ele gerou que ele identificou pode não ter a menor relevância para você já no supervisionado você começa dizendo o que eu quero que você faça é que você preveja tal variável se o algoritmo é capaz de prever essa variável isso necessariamente vai ter uma relevância para você já que foi aquilo que você guiou o algoritmo para otimizar já no não supervisionado em geral ele otimiza coisas como a máxima separabilidade dos seus dados isso pode gerar um resultado que não tenha relevância para você eu não sei se ajuda mas eu penso sempre em não supervisionado nesses exemplos de sugestão de conteúdo de Netflix de Amazon sei lá que o algoritmo está por trás agrupando você compra um livro e ele ele pega aquele livro e analisa em que grupo que ele faria parte quem comprou esse também comprou esse e o que vai te oferecer alguns por trás reflete um pouquinho mais comigo quando o algoritmo diz quem comprou esse comprou aquele que tipo de informação ele utilizou para fazer esse paralelo eu imagino que é uma uma clusterização que ele está dividindo em grupos e alocou aquele que eu comprei em um determinado grupo então tem como fazer o que você falou tem como você pegar por exemplo todos os filmes da Amazon ou todos os livros da Amazon e agrupar os filmes de forma automática em clusters e aí descobrir que por exemplo vai ter um dos agrupamentos de livros vai ser por exemplo ficção jovem é possível fazer isso espontaneamente ele criar por si só um grupo em que vai ter um grande número de livros de ficção jovem e aí se você viu que um sujeito gostou de um filme de um livro que está naquele grupo você pode dizer para ele olha veja esses outros que se parecem com aquele que você mostrou mas você viu que o fundamental nesse caso é essa informação aquele sujeito gostou de um livro específico então na verdade o fato de ele ter gostado de um livro é um sinal supervisionado é verdade e você vai usar esse sinal supervisionado para otimizar o modelo que vai fazer uma recomendação de algo que tenha o máximo de chance dele gostar dessa mesma coisa você vai fazer uma análise de todos os seus filmes de seus livros e prever se aquela pessoa gostaria ou não daquilo ali na verdade isso que você descreveu é um sistema de recomendação que é um algoritmo supervisionado daria para fazer algo não supervisionado com esse problema sim daria para você agrupar livros por similaridade entre eles mas não pelo fato de uma pessoa ter gostado ou não se a pessoa ter gostou ou não aquilo ali já é um sinal que você usa para otimizar aquilo ali de uma forma supervisionada mas se for outras pessoas gostar outras pessoas como você gostar o que você pode fazer é dizer o Adilson ele se parece sei lá com o Antônio o Antônio gostou de tal filme logo eu vou sugerir tal filme para o Adilson ele pode fazer isso desse jeito e tem como usar de uma forma não supervisionada vocês vão ver é que a fronteira do supervisionado e não supervisionado ela não é tão estanca quanto parece em geral você sempre pode pegar um dataset e arbitrariamente escolher uma das suas variáveis como sendo o objetivo de aprendizado de um modelo usando as demais variáveis ou seja por exemplo eu poderia pegar metadados dos seus livros e tentar prever um desses dados em função dos demais poderia fazer até coisas meio absurdas tipo eu quero prever o número de páginas de um livro em função de autor título e classificação de tipo já daria para fazer um modelo que consegue estimar o tamanho de um livro com base nisso obviamente não seria um modelo provavelmente de altíssima qualidade em outros fatores que afetam o tamanho do livro que não sejam isso mas já pegaria por exemplo alguns autores escrevem livros curtos outros autores escrevem livros mais longos bom o outro conceito assim um dos conceitos mais importantes do curso é essa ideia de validação cruzada ele está associado um conceito subjacente ainda mais simples que é a ideia de separação treino e teste alguém topa e me dá uma explicação disso por que é importante fazer uma separação treino e teste ou melhor ainda na verdade antes de pedir a explicação alguém tem uma dúvida sobre esse conceito não ficou claro por que fazer uma separação dos seus dados em conjunto de dados de treino e de teste é algo importante professor eu posso tentar responder essa com o pouco que eu consegui recolher um dos motivos é que o o teste ele é feito sobre uma amostra e aí você consegue depois analisar o quanto esse seu modelo consegue generalizar quando você vai aplicar para o para o conjunto total de dados então eu imagino que fazer esse 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 teste com um conjunto de teste seria justamente para isso você apura o modelo e quando você vai testar no segundo conjunto de teste você vê o que ele desvia corrige esse desvio relacionando um modelo com um modelo anterior do conjunto diferente e ele vai ficar bem mais geral quando você for aplicar para o conjunto total se eu não estiver enganado beleza Felipe obrigado pela contribuição então posso complementar claro diga Leandro então sem um conjunto de testes você não consegue fazer uma avaliação digamos imparcial ou não enviesada do modelo que você ajustou perfeito o nosso objetivo em machine learning não é acertar nos dados que a gente já tem é conseguir acertar nos futuros dados e aí como é que você consegue acertar no futuro você pega dados do passado você faz uma separação deles alguns dados do passado você vai utilizar como dados do passado mesmo dados de treinamento mas um subconjunto desses dados você vai você vai se encegar você vai dizer olha eu não vou usar esses dados para o meu treinamento eu vou usar esses dados como se eles fossem dados do futuro e eu vou usá-los apenas para avaliar um modelo treinado com dados do passado então você treina os seus dados com um conjunto de treino e você avalia a qualidade da sua previsão com esses dados de teste dessa forma essa qualidade do seu modelo ela é uma métrica de desempenho do seu modelo que é confiável para uso em dados do futuro se você não faz desse jeito você vai ter um modelo cuja qualidade você não consegue avaliar você não consegue avaliar de uma forma confiável para dados do futuro então o fundamental da separação treino e teste é para você conseguir uma estimativa confiável de desempenho porque a gente viu que se você faz uma separação treino e teste uma única vez o desempenho do seu modelo pode flutuar bastante em relação a quem quais dos seus dados entram no conjunto de treino e quais entram no conjunto de teste e obviamente essa separação treino e teste é arbitrária você não deseja que o desempenho do seu modelo varie de sei lá 60% quando é uma certa separação treino e teste e quando é uma outra suba para 70% você gostaria que o desempenho do seu modelo fosse algo intrínseco do modelo meio que independentemente de como é essa separação entre os dados de treino e teste uma das formas de você ter então uma métrica estável mais confiável mais sistemática de desempenho é você fazer múltiplas separações de treino e teste treinar diversos modelos em cada uma dessas separações e avaliá-las então se você vê que sei lá vamos supor que você põe você faz a sua separação de todos os seus dados em 10 pedacinhos seria o cross validation igual a 10 10 fold ou 10 dobras dos seus dados aí você vai fazer 10 modelos treinando cada um deles com 9 pedaços digamos quaisquer dessa subdivisão e testando no décimo pedaço depois você muda a distribuição de pedaços então você vai ter 10 medidas de desempenho de 10 modelos que são bastante similares foram treinados do mesmo jeito mas foram treinados sobre dados um pouco diferentes e foram sobretudo avaliados num conjunto de testes diferentes então você vai ter 10 medidas de desempenho diferentes aí você pega a média ou a mediana e você calcula o desvio padrão para as pessoas terem uma ideia do quão variável é o desempenho do seu modelo em função dessa separação de treinos e testes e isso é o que se chama validação cruzada ou seja sintetizando validação cruzada é aquela forma mais confiável de você ter uma estimativa do desempenho do seu modelo em novas circunstâncias com novos dados então você usa validação cruzada para encontrar quais são as características do seu modelo que gera o melhor desempenho se você tem uma métrica confiável de desempenho que a validação cruzada te oferece você vai usá-la múltiplas vezes durante o processo de construção de modelo para descobrir qual é o melhor modelo quais são os melhores hiperparâmetros como ajustar o modelo para que ele tenha um máximo desempenho esse máximo desempenho você vai medi-lo usando validação cruzada métricas de avaliação acabei mencionando isso dentro da explicação de validação cruzada tem diversas formas de avaliar a qualidade do seu modelo por exemplo a gente falou para a classificação de acurácia que é a forma mais simples de você imaginar que seria o percentual de classificações corretas se você tem três categorias e ele pega o objeto 1 e ele diz que ele é a primeira categoria categoria A mas na verdade era B aquilo ali contribui negativamente para a acurácia você vai pegar todas as vezes em que o modelo acertou e você vai dividir por todas as vezes que você testou o modelo e aí se você tem mil observações e ele acertou novecentas delas errando então cem delas você vai ter noventa por cento de acurácia é uma métrica bem simples mas tem outras métricas para classificação a outra que nós mostramos é a F1 score é o desempenho desempenho F1 a vantagem desse F1 é que ele é mais sensível a erros em classes desbalanceadas se você atinge aqueles menos noventa por cento mas sempre chutando a classe majoritária que é noventa por cento dos casos e tem então cem por cento de erro na classe minoritária de dez por cento você vai ter noventa por cento de acurácia mas o seu F1 score vai ser muito mais baixo então o F1 score é uma outra métrica que traz um elemento de sensibilidade a como os seus erros estão distribuídos se todos os seus erros estão concentrados na mesma classe aí o desempenho medido pelo F1 score fica abaixo do desempenho medido por meio de acurácia em geral um dos desafios interessantes no processo de modelagem é escolher escolher a métrica que é a mais adequada para o seu problema depois dados categóricos a gente viu que tudo que a gente põe de entrada do seu modelo fundamentalmente tem que ser números então se você tem dados categóricos como o estado da pessoa o estado de origem o estado da federação de origem sexo a profissão daquela pessoa tudo aqui são exemplos de dados categóricos você vai ter que transformar os dados categóricos em números porque a entrada mesmo do seu modelo ela em geral só aceita números e aí vimos diversas formas de fazer isso os dois principais que a gente apresentou para vocês é o Ordinal Encoder lá da biblioteca do Scikit-Learn que vai pegar cada uma das suas categorias se elas estiverem ordenadas semanticamente e vai botar número para cada uma delas respeitando a ordem das categorias se você tem categoria pequeno médio e alto então vai botar pequeno como sendo um ou zero médio como sendo dois e alto como sendo três ou seja você representou de forma numérica a sequência daquelas categorias a outra forma seria por One Hot Encoding em que você pega cada uma das suas variáveis que é categórica e você pega o número de categorias que ela tem e você vai criar novas colunas uma para cada categoria que tinha na variável original e toda vez então que aquela variável categórica original aparecer naquela observação com aquele patamar daquela variável categórica você vai botar um 1 naquela coluna específica e 0 nas demais alguém assim não estava eu devia ter a pergunta antes de explicar então está clara essa parte de dados categóricos e como fazer a codificação de dados categóricos alguém tem alguma dúvida ainda sobre isso imagino que vários dos seus projetos vocês tinham dados categóricos e tiverem que fazer a categorização eu espero que alguns de vocês tenham feito experimentos que mostrem que dependendo de como você faz essa codificação dos dados categóricos o desempenho do seu modelo pode subir e pode descer parece trivial você transformar uma categoria num número mas dependendo de como você o faz isso afeta a qualidade do seu modelo e às vezes afeta consideravelmente aqui tem um dos tópicos mais importantes e que é um dos mais difíceis de ser ensinado que é a engenharia de features como construir novas variáveis a partir das suas variáveis originais para que essas novas variáveis sejam mais informativas e aí eu tive a grande satisfação de ver vários dos colegas que ou usaram isso nos seus próprios projetos ou levantaram essa questão durante a aula por exemplo a gente usou dados lá do dataset íris de classificação das flores do tipo da espécie do tipo íris em três subespécies e aí os dados eram largura e comprimento de cétulas e pétalas eu falei para vocês que uma boa coisa para ser feita em vez de usar apenas largura e comprimento você poderia multiplicar largura por comprimento e ao fazer essa multiplicação você tem uma nova variável que aproxima a ideia de superfície da folha a área da folha e essa nova variável ela pode trazer um complemento de informação que não estava trivialmente disponível nos dois dados originais alguns modelos são capazes por si só de fazer combinações das suas variáveis correspondentes a uma multiplicação e aí eles poderiam descobrir por si só que o produto das duas variáveis é melhor ou é útil em relação a simplesmente ter as duas variáveis separadas mas outros modelos não fazem isso então se você consegue ter esse ensaio de que a superfície da folha traz uma informação que é mais específica que apenas o seu comprimento ou apenas a sua largura você constrói essa nova variável dentro do seu dataset treina o seu modelo e o desempenho do seu modelo melhora e eu tinha tido a grata satisfação de ver o Marcos fazendo uma sugestão de em vez de simplesmente fazer o produto das duas variáveis fazer a divisão de uma por ela fazer por exemplo a divisão do comprimento pela largura e aí você teria meio que a razão de quão estreita é a folha se ela é mais larguinha mais quadrada ou se ela é mais estreita e isso é um elemento informacional que também pode ser útil para classificar a espécie da planta e que não é estritamente nem a sua largura nem o seu comprimento é uma mistura dos dois e essa é outra variável criada que a gente não fez esse teste mas se fizesse eu tenho certeza que melhoraria a qualidade do seu modelo então boa parte da parte boa parte do aspecto mais criativo de machine learning está aqui na engenharia de features é como combinar os dados brutos que vocês têm de uma forma gerar novos dados derivados que ajudem a melhorar a qualidade do seu modelo em geral você tem esses insights de engenharia de features por meio da sua compreensão do negócio se você trabalha com uma determinada área você sabe que tem aqueles dados brutos associados ao seu objeto você tem uma noção uma intuição de que outras formas de combinar aqueles dados permitiriam gerar uma nova variável que ajude a abordar algum aspecto do seu fenômeno depois diga eu fiquei com uma dúvida só quando a gente grava ontem o Fernando mostrou por antes que a gente pode gravar um modelo para ser usado você recupera ele depois para fazer predições mesmo quando a gente altera lá no pré-processamento você cria uma variável no pré-processamento ou você faz uma recodificação ela também vale depois para quando a gente vai salvar o modelo e vai recuperar ele depois para fazer novas predições Rafael desculpa eu não entendi essa pergunta você consegue reformular para mim o Fernando ele mostrou que dá para a gente salvar o modelo e depois você abrir por exemplo de volta recuperar esse modelo para fazer novas predições minha dúvida é o seguinte quando a gente está criando um modelo quando a gente faz um pré-processamento quando a gente faz alguma alteração no pré-processamento antes de gerar o modelo tudo isso fica em salvo a gente consegue recuperar depois sim então em geral todas as mudanças que vocês fazem todo o pré-processamento dos seus dados tudo o que você faz de normalização dos dados numéricos categorização encoding dos dados categóricos ou transformação dos seus dados textuais você vai fazer por meio de código e esse código então ele é inventido ou dentro de uma função ou dentro de um pipeline e você consegue aplicá-lo novamente nos seus dados do futuro ou seus dados de teste então tudo todo o pré-processamento que você fez para os seus dados de treinamento você vai ter que replicá-lo exatamente igual para os seus dados de teste e aí o seu modelo então ele vai receber na sua entrada durante o processo do treinamento dados com certas características e quando ele for fazer a inferência ou a previsão com os dados de teste ele vai ter os dados com a mesma aparência se você não aplica o mesmo processamento dos seus dados de teste o seu modelo tende a errar gigantescamente ou até não funcionar era isso mesmo que eu abordei ou não tinha entendido bem a sua pergunta é minha dúvida era se esse pré-processamento já estava embutido lá quando você salvava o modelo do modelo não, não então o modelo o modelo salvo em geral ele é apenas os parâmetros do modelo ou seja quando você vai gravar por exemplo uma árvore de decisão ela vai te dizer qual variável ela utilizou e qual o ponto de corte e aí vai fazer na verdade ele vai gravar como se fosse aquele if then else primeira variável vai ser tal com ponto de corte tal segunda variável vai ser tal com ponto de corte tal toda a parte de pré-processamento você tem que gravá-lo de forma independente do seu modelo a menos que você use um pipeline se você usa um pipeline você consegue botar o seu pré-processamento dentro do pipeline junto com o modelo e é possível então serializar ou gravar o pipeline como um todo essa é uma das vantagens do pipeline também que ao encapsular tudo que você precisa para receber os seus dados brutos e gerar sua previsão dentro de um único objeto é possível gravar apenas esse objeto e aí quando você reconstrói esse objeto carregando novamente você já vai ter dentro dele a fase de pré-processamento e a fase de sei lá de uso do estimador já treinado para gerar a previsão mas boa pergunta Rafael é bom deixar isso claro que em geral quando você grava um modelo você grava apenas aquele objeto você grava então um modelo e as suas funções de pré-processamento para poder reaplicar tudo ou então usar o pipeline outra coisa que a gente mencionou a gente não entrou tanto em detalhes mas vocês viram isso na prática no seu projeto a ideia de seleção de features se o seu dataset original ele tem 100 colunas você roda um primeiro modelo você avalia a importância daquelas variáveis você vê que daquelas suas 100 variáveis você tem umas 20 que são bastante utilizadas e as outras 80 praticamente não contribuem em nada você pode tentar retreinar o seu modelo usando apenas essas 20 mais usadas e as vezes acontece de se o desempenho do seu modelo usando apenas essas 20 mais úteis pode ser melhor em generalização do que aquele com as outras 100 e o porquê disso que ainda que essas variáveis elas não tenham uma densidade informacional relevante para o seu modelo ela é um sinal então é possível o modelo conseguir encontrar uma correlação entre esse sinal e a sua variável de interesse só que essa correlação ela pode ser escura ela pode ser apenas dentro do seu conjunto de treino e não generalizada então em geral quando você tem um sinal desse que é tênue que tem uma associação leve com os seus dados de treino se o seu modelo considera isso e traz para dentro do modelo ele pode perder em generalização então as vezes quando você faz uma seleção de features além de tornar o seu modelo mais enxuto mais rápido e mais claro você as vezes pode ter também um ganho de generalização desse modelo é diga adeus só uma dúvida nesse ponto aí de seleção de features porque no nosso caso a gente pegou um dataset que tinha muitas features e a gente o caminho que a gente seguiu foi meio da intuição mesmo usando o nosso conhecimento sobre sobre o banco de dados usando o nosso conhecimento sobre o funcionamento da pública a gente foi identificando algumas variáveis mas no olho mesmo e outras são muito óbvias também que por exemplo o número de um número 6 de um processo a gente já tirou de cara mas a gente não rodou nada não fez nenhuma utilizou nenhuma ferramenta para essa análise a gente apenas agora você está dizendo que tem alguns caminhos que se eu entendi bem tem alguns caminhos de você fazer isso com mais técnica sim a gente realmente não aprofundou essa parte de seleção de features mas em geral é o caminho que a gente mostra para vocês comece usando todas as features que você tem disponíveis e gera um modelo com tudo depois interpretem o modelo e vejam o que o modelo revela da importância dessas features e em geral ele vai dizer algumas são muito importantes outras são totalmente irrelevantes para aquele modelo e aí a sugestão é crie depois um novo modelo usando apenas as features que ele considerou mais importantes e veja se esse novo modelo ele generaliza melhor ou não já é um processo bem experimental aí tem umas técnicas um pouquinho mais sutis disso que fazem isso de forma sistemática eles constam que você tenha 100 features ele vai treinar um modelo com todas as 100 depois ele vai escolher aleatoriamente uma delas e vai tirá-las vai treinar com as 99 ver como é que é esse desempenho e com isso ele dá a importância daquela feature e ele vai avaliando isso todas elas e depois ele vai tirando as menos importantes é uma forma de você começar com tudo e vai reduzindo até o núcleo mais importante e tem uma outra que é o inverso que ele vai botando dentro do modelo aleatoriamente uma das features descobre aquela que mais agrega valor e depois com uma única feature depois ele vai adicionando mais uma e mais uma e aos poucos ele vai construindo um modelo cada vez melhor até que ele veja que a adição da próxima melhor feature traz uma contribuição muito pequena e aí ele para e aí bizarramente não sei se é intuitivo para vocês você vai gerar modelos diferentes um você começa de tudo e vai reduzindo para o mínimo e do outro começa do mínimo e vai aumentando até que a próxima contribuição seja muito pequena ok outro é a ideia de otimização e preparação isso aí você acha que a escolha de qual método a gente deve fazer os dois ou a escolha de cada método está relacionada com o objeto do estudo o que eu recomendo é aquilo que eu já falei para vocês em geral comecem com todas as suas features rodem o modelo e vejam ou seja usam o primeiro modelo que vocês desenvolveram como um guia para os próximos passos ou seja usa o seu primeiro modelo que ele vai te informar quais são as features que um modelo não considerou importantes aí depois você descarta essas features não importantes e você retreina o mesmo modelo usando as features mais limitadas e você vê se isso traz um ganho da forma mais simples e rápida mas a abordagem que o Adilson descreveu também é muito boa porque às vezes é mais prática se você tem um custo de pré-processamento muito alto para fazer todas as same features comece selecionando aquelas que a sua intuição o seu conhecimento de negócio te levam a crer que seriam as mais úteis crie um primeiro modelo usando só elas depois analise esse primeiro modelo para ver se teria um subconjunto delas que seria maximamente útil você pode simplificá-lo avalia o desempenho e depois tenta imaginar que outras features você não utilizou até agora mas que poderia contribuir a alguma coisa e aí você pré-processa umas 4, 5 dessas e tenta trazer de volta o modelo e ver se traz um benefício se não trouxer fica com aquelas suas features limitadas pode estar bem baixinho o seu som muito pouco mas pode dizer pode falar só para dar um exemplo que no sensoriamento remoto a gente usa bastante é parecido com o que você está falando só que a gente usa tipos de classificação diferentes a gente faz uma não supervisionada para agrupar as classes e depois dentro das classes a gente faz supervisionada para ver a questão da mistura e depois vai separando então assim você primeiro seleciona os principais pixels numa não supervisionada ele agrupa pela classificação depois dentro dos clusters você confere o que é e vai subdividindo é uma metodologia que pelo menos o sensoriamento remoto é bastante utilizado ela é bem mais ampla do que isso é realmente usada em várias circunstâncias em geral a gente não abordou muito isso mas em geral se você tem poucos rótulos ricos você começa com uma etapa não supervisionada que é o que o Atler falou no contexto de imagens imagens de satélites e georreferenciamento em geral você começa então com uma etapa não supervisionada que já dá uma certa estrutura para os seus dados e depois em cada um desses agrupamentos que foram gerados automaticamente você reconhece estruturas ou você dá labels manualmente para um cluster como um todo e depois você treina uma versão supervisionada com todos esses dados que você estruturou de uma forma não supervisionada inicialmente obrigado Atler o que você falou é bem geral e bem ampla além mesmo dessa sua área específica de imagens de satélites então outra etapa importante é a ideia de otimização de hiperparâmetros a gente mostrou para vocês que cada estimador que a gente utilizou e em geral todos os estimadores todos os modelos que vocês vierem a encontrar na literatura eles têm algumas características deles que são controladas por hiperparâmetros em geral o hiperparâmetro ele controla o formato daquele estimador a profundidade da árvore o número de camadas de uma rede neural ou em geral coisas que dizem respeito ao nível de regularização daquele modelo que basicamente é o quão livre você vai deixar o modelo ou quão travado você vai deixar o modelo naquele exercício que a gente fez juntos de simulador de overfit a gente viu que o que você deseja para o seu modelo é que ele tem um nível de complexidade ótimo para a sua tarefa em geral se você tem um modelo com a complexidade abaixo desse ótimo você tem um desempenho baixo porque o modelo não consegue pegar todas essas nuances e se você tem um nível de complexidade acima desse ótimo ele vai começar a modelizar elementos escuros e aí vai perder em desempenho de generalização então como é que você faz para ajustar esse ótimo de complexidade você pode escolher modelos que sejam mais ou menos complexos mas dentro de uma mesma categoria de modelos você pode ajustar a complexidade daquele modelo travando ele mais ou menos então esses seriam alguns dos hiperparâmetros que você otimiza para gerar um melhor desempenho de generalização do seu modelo você começa em geral com um modelo com seus parâmetros padrão e você vê o desempenho desse seu modelo depois você faz algumas modificações dos seus hiperparâmetros na expectativa de que isso melhore como é que você faz isso? sempre manualmente você pode usar sua experiência para fazer esses ajustes manuais dos hiperparâmetros mas você também pode botar o processo de otimização de hiperparâmetros dentro de um loop seja um loop que você controla explicitamente por meio de for lá dentro do Python ou melhor ainda dentro de um objeto do scikit-learn chamado grid search cv busca de hiperparâmetros por meio de validação cruzada e tem outras formas de fazer eu tenho um que é um random search cv em vez de você fazer todas as possíveis combinações de hiperparâmetros ele seleciona algumas aleatoriamente e teste e aí com isso você vai descobrir então combinações de hiperparâmetros que dão uma travada específica no seu modelo que é adequada para aquela sua tarefa e que generaliza bem em geral você não consegue predefinir quais são essas combinações você vai ter que descobrir empiricamente por meio de experimentos quais combinações de hiperparâmetros geram o melhor resultado um outro conceito importante aqui que a gente trouxe é a ideia do ensemble se você tem por exemplo um modelo muito bom que tem 80% de desempenho e um outro que tem levemente menor 78 a sua tendência natural é vou usar o melhor de 80 e jogar a forma de 78 só que tem uma forma melhor de usar esses dois modelos faça uma média das suas previsões e a simples média das previsões pode ter um desempenho melhor do que os 80% do melhor modelo e em geral quanto mais modelos você bota na sopa com modelos que não sejam hipercorrelacionados tem algumas diferenças nas suas previsões e modelos com um certo nível de diversidade interna a sopa com os diversos modelos pode ser melhor do que o melhor dos modelos iniciais é uma forma de você combinar dentro de uma sopa de modelos diversos modelos individuais e isso em geral pode gerar bons resultados a gente viu como essa ideia de produzir uma sopa de modelos é aquilo que dá origem ao random forest que é uma sopa de árvores de decisão em que você varia elementos de treinamento de cada uma das árvores para garantir que cada árvore seja diferente das demais árvores então você vai criar uma floresta de árvores diferentes que vão ter em conjunto um comportamento um nível de desempenho melhor do que cada uma das árvores individualmente e melhor inclusive do que a melhor das árvores finalmente a gente acho que focou bastante durante o curso na ideia de interpretação se você apenas é capaz de gerar um modelo com alto nível de acurácia em geral não é suficiente você não vai conseguir convencer o mundo a usar o seu modelo o nosso nível de maturidade em relação a machine learning é muito baixo então você precisa convencer as pessoas de que aquele modelo faz uma previsão razoável aonde ele está errando como é o erro dele como você testou aquele modelo e viu que nos locais em que aquele modelo falha você consegue trazer soluções de contorno ou alertar quando o modelo está inseguro em relação a sua previsão essa parte da interpretação é bastante importante aí usamos várias ferramentas para interpretação por exemplo para regressão mostramos para vocês que é importante fazer análise dos resíduos ou seja a diferença entre a previsão feita e o resultado correto esperado no caso de classificação mostramos como usar uma matriz de confusão para evidenciar aonde o seu modelo está errando e depois você consegue fazer uma inspeção das observações que o seu modelo está errando para ver se você consegue entender e repassar para a sua área de negócio as limitações do seu modelo em geral assim eu estava conversando com o colega do Ministério da Justiça esqueci o nome dele que falou que eles foram contactados eu Antônio Antônio para serem contratados para fazer a classificação indicativa e em geral minha experiência com vendedores de machine learning eles tentam focar demais nos pontos positivos do seu produto em geral eu tenho confiança num cara que me apresenta um modelo de machine learning quando ele foca nos pontos negativos do seu produto se você mostra por exemplo aonde ele erra como ele erra como as categorias do que ele erra são categorias extremamente sensíveis e sutis mas que ele acerta no grosso isso traz muito mais confiança quanto ao uso de machine learning quando você entende bem aonde o machine learning não está funcionando essa parte de interpretação então ela é fundamental e finalmente teve a parte de NLP que o Fernando apresentou com maestria Fernando quer fazer uma breve síntese da parte de NLP em dois minutos? Sim, claro então o NLP é uma área que eu adoro e o Eric também tem trabalhado comigo em alguns projetos de processamento de textos usando o machine learning e é extremamente útil para a administração pública muito texto gerado todos os dias e a gente precisa arrumar uma forma de processá-los de forma automática visando simplificar as tarefas das equipes que ficam cada vez menores em todas as instituições públicas espalhadas pelo Brasil e então a gente mostrou como é que a gente que os textos precisam ser codificados em números e para que possam dar início ao treinamento do modelo e a gente também mostrou que o texto também pode vir acompanhado de outras variáveis numéricas e categóricas tudo isso a gente pode codificar de forma independente e juntar todos esses dados nessas features para treinar o modelo enfim é uma área muito importante e a gente mostrou a técnica TF-IDF usando o Psychic Learning que dá um resultado fantástico tem grupos aqui que vocês vão ver a apresentação não vou dar nenhum spoiler mas alcançaram desempenhos excelentes com alguns minutos de treinamento do modelo Obrigado Fernando então como é que eu encaixaria NLP dentro do conjunto de todo o nosso curso eu vejo o básico de NLP que nós apresentamos para vocês como uma etapa de pré-processamento de dados textuais você vai tirar do seu texto características numéricas e basicamente o nosso foco como o Fernando falou de TF-IDF é a frequência relativa de um conjunto de palavras dentro daquele seu texto comparado com o conjunto de todos os textos então se você tem um texto que fala de um tema ele vai ter uma distribuição da frequência das palavras relacionadas a esse tema bastante diferente de outros textos que falam de outros temas ou seja você não está trazendo para dentro do seu modelo uma compreensão semântica aprofundada do texto você perdeu a ordem das palavras e você vai pegar apenas a frequência de palavras mas como a frequência de palavras está associada ao tema você consegue por meio apenas a frequência relativa de palavras aproximar elementos semânticos e aí a gente viu que apesar de ser extremamente simples intuitivamente quando você olha o tipo de transformação que você faz de um texto naquelas colunas de números parece algo tão simples e tão besta que não era para funcionar mas dependendo do quão separadas sejam suas características das suas classes de texto uma transformação tão simples como TF-IDF pode já ser suficiente para você ter um classificador de texto e é o que a gente vai ver agora nas apresentações já peço desculpa pelos meus 15 minutos de atraso já começamos nossa programação atrasada mas já tinha mencionado que era possível que isso acontecesse e baseado no meu histórico era altamente provável reduzam também a pressão sobre vocês todo mundo vai ter um pouquinho de folga e façam a melhor apresentação possível porque só antes de passar a palavra do primeiro grupo é relembrar que essa tabela daqui que ela mostra os modelos mais frequentemente utilizados os hiperparâmetros que mais frequentemente trazem um benefício quando estão sendo otimizados para cada um desses modelos e um intervalo de valores mais comuns eu peguei essa tabela aqui do livro bem prático do WebCheck Takur ele é um dos campeões do Kaggle e ele fez um livro extremamente prático de como produzir resultados rápidos com Machine Learning relativamente pouca teoria muito código e muita experimentação que é a nossa abordagem que a gente acha que gera mais resultados então desses a gente focou em regressão linear e regressão logística que é a versão digamos para a classificação da mesma matemática subjacente a gente mostrou K vizinhos K vizinhos próximos K nearest neighbors usamos pontualmente SVM a regressão logística árvore decisão que não está aqui árvore decisão em geral ela não tem um desempenho muito bom em si mas ela é muito útil porque ela é de fácil interpretação ela é muito legal para vocês entenderem melhor o seu fenômeno e conseguir comunicar isso mais facilmente a sua área de negócio e finalmente o Fernando entrou mais em detalhes do XGBoost que é uma implementação específica de Gradient Boosted Machine que gera em geral ótimos resultados frequentemente ainda melhores do que Random Forest só que ele tem um monte de parâmetros e ele é bastante sensível ao overfit então a minha recomendação é qualquer que seja o seu problema comecem com um modelo bem simples K nearest neighbors ou regressão linear ou logística dependendo se é uma classificação ou uma regressão e aí depois testem um modelo como Random Forest que em geral gera um bom resultado então você faz dois modelos básicos um bem simples K nearest neighbors ou regressão linear ou regressão logística para ter uma linha de desempenho básico e um modelo mais complexo como Random Forest e aí vocês complementam depois com árvore de decisão para conseguir interpretabilidade e se for fundamental vocês terem um desempenho muitíssimo bom aí vocês já adentram o GBM como um todo bom, beleza isso aqui é uma síntese hiper acelerada de duas semanas de curso de Machine Learning em um pouco mais de uma hora eu imagino que se eu tivesse começado com essa síntese no início do curso vocês poderiam me dizer não entendi patavino o que eu espero que agora vocês tenham um nível de compreensão razoável de tudo que eu mencionei nessa uma hora e quinta agora vamos ver as aplicações que vocês conseguiram construir nos seus projetos e tirar dúvidas subjacentes a esses conceitos no contexto daquele projeto Diga, Deus Você não quer tomar um café, cara uma água fazer uma pausa Eu não preciso vocês já começam Uma boa dar um intervalozinho dar uma respirada antes do que o pessoal se preparar Ah, tudo bem então não vamos resistir É, professor porque a gente precisa dar um tapa no front-end aqui pra poder apresentar também que a gente tá tudo com o cara de quem virou a noite mexendo em apresentação Beleza Então, por favor peço pro primeiro grupo já ir preparando já a apresentação pegamos nossos que tal dez minutos voltamos às dez e meia Ótimo Ok Então, às dez e meia estamos de volta Posso fazer uma pergunta rápida? Claro Fica à vontade É só com a dúvida do material ele vai ficar disponível pra gente Sim Então, tudo que a gente publicou no Google Classroom fica eternamente disponível ou até a Inap remover o Google Classroom que não está nos planos Ou seja Exatamente Considere que está disponível e vai permanecer A ideia é que fique o material disponível mesmo É, porque vai ajudar muito a gente em projetos no órgão E se você for mais paranoico baixe isso localmente pra você É, eu vou fazer isso também Pensei isso Valeu Mas fica à vontade assim a gente negociou com a Inap que digamos os direitos de acesso desse material são totalmente livres ou seja vocês podem fazer suas próprias cópias você pode inclusive repassar essas cópias pra terceiros A gente deseja só que seja mantido a referência que é a autoria do Eric Fernando com um curso da Inap Maravilha E as aulas também Eric? Porque assim depois que acabar o Bootcamp eu queria dar uma revisada Você pode também divulgar você pode usar livremente aquelas publicações As gravações também no Classroom e no Playlist do YouTube Tá legal Valeu gente Obrigado Cuidado com o hacker pra ele não criptografar a sua cópia local do Google Cara a voz que a gente está fazendo é redundância tem a cópia da Inap tem a nossa cópia e eu espero que vocês façam suas próprias cópias também e aí com isso tem um máximo de divulgação e de impacto aqui o nosso curso Legal Essa mentalidade mesmo conhecimento é pra ser difundido Ótimo Ótimo Combinado Epa Botei nove horas não nove minutos É Dá a impressão de ter tanto usado esse negócio que tu conseguiria fazê-lo rápido de forma bem né mas beleza Então até 10h30 E vou aproveitar e compartilhar também a planilha com os horários Eric eu já eu já coloquei lá no Google Classroom tá Ah beleza Eric tá combinado com o pessoal todo da turma toda ficar até o final né acompanhando não é apresentar e sair tem que deixar isso claro pra galera É eu acho importante é muito didático você entender o que é que os outros foram capazes de fazer com o mesmo ferramental de técnicas e tirar dúvidas ou seja eu realmente enfatizo a recomendação de prestar atenção nas nas apresentações de fazer perguntas eu acho que é uma fase importante do curso você ver diversas formas de utilizar aquilo que vocês já aprenderam ajuda bastante na consolidação É a gente inicialmente tinha aquela ideia né Eric de fazer as apresentações todas a tarde a gente puxou um pouco da manhã pra poder o pessoal ter tempo não ficar ninguém apertado muito engessado no tempo né mas também assim tem que seguir o tempo estipulado né você combinou tem uns que estão com 10 minutos outros com 15 outros com 20 dependendo da apresentação é só mesmo o intervalo o máximo é só os intervalos mas tem uma aqui que está análise da nota do Enem que está só 10 minutos deixei uma certa realidade a vantagem de lidar com profissionais competentes da administração pública é que eles sabem fazer bem o seu trabalho a gente está só dando empurrão na área de machine learning vamos tentar cumprir os prazos mas também não ficar muito preocupado engessado né que a gente tem aí até as 18 horas é pela minha previsão deveria terminar às 14h20 às 14h20 só que como já estamos com certo atraso vamos terminar um pouquinho depois mas até as 5 tenho quase certeza que a gente termina enfim na minha versão otimista e o alívio né pessoal está terminando o bootcamp pois é foi puxado vamos poder voltar a ter uma vida mais normal é mas eu gostei de sofrer viu Geraldo então já faço o pedido aí pra você articular com a Enap pra fazer o bootcamp de data science aí da Levagon seria muito bom Geraldo nem me ouviu aí mas é de fato cansativo viu Eric acho que dá pra você perceber aí na vibe da galera né tá tá acho que já começaram muito ar puxado agora no final estão exaustos já não tenho mais energia nenhuma praticamente é né é o interessante é o seguinte são muitas informações e muito interessantes então assim a gente não tem tempo de praticar nenhuma delas assim acabou uma já começa a outra já começa a outra e a gente não tem tempo de sedimentar conhecimento a gente tem a gente depende muito dessas gravações e dessa dessa desse material que vai ficar disponível pra gente depois conseguir rever se interessar melhor aí é o trade-off né do bootcamp você consegue em três meses fazer digamos milagres não mas o nível de retenção não é tão bom quando você tivesse feito a mesma coisa em nove meses né de forma mais progressiva mais tempo de reflexão mais tempo de aplicação é Marcos eu acho que assim eu pretendo fazer uma grande revisão quando tudo isso terminar né agora uma conclusão que a gente chegou quando a gente tava trabalhando em grupo era na outra edição no outro módulo é que o bootcamp do Levagon ele é formatado esse intensivo de nove semanas ele é formatado pra você terminar morto um palmo de língua de fora então engatar mais um mês no final desse negócio aí é que lascou com tudo eu tava querendo deixar pra depois das apresentações já surpreso que negociamos com suas chefias uma prolongação de mais um mês de deep learning vamos fazer agora o bootcamp de data science do Levagon a partir de segunda feira faz isso não rapaz o bootcamp de data science do Levagon nove semanas a partir de segunda feira pra todo mundo aí teria pessoas realmente pedindo a regra não pode desistir que paga uma multa de 16 paus tem esse elemento de motivação a partir de novo a partir de novo Obrigado. 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 Você é o primeiro, Marcão? Cara, eu sou o primeiro aí, cara. Tô na tensão aqui. Começou em alto nível. O Eric é esperto, cara. O Denô aí. Pra já dar o parâmetro aí. Abaixo disso não aceito. Então tá tranquilo pra vocês. Uma coisa que eu não tô acostumado é com a apresentação. Já deu certo, Marcão. E aí, Adilson, como é que tá aí o coração aí também? Meu só tarde, né, cara? Mas é... Tranquilo? É sempre emocionante esses momentos, né? A sensação assim é que dava pra fazer um monte de outras coisas que não deu tempo, mas vamos lá, é o que tem. É. Eu queria até deixar isso claro, assim. É normal que vocês saiam desse curso com a sensação de frustração de terem sido um resultado do seu projeto muito aquém daquilo que vocês gostariam e até muito aquém daquilo que vocês se sentem capazes de realizar. Mas devido ao atropelo do cronograma e ter tido muito pouco tempo para fazer um bom projeto de machine learning, o tipo de resultado que vocês vão apresentar agora e que eu já vi acompanhando o que vocês fizeram já supera as expectativas. deixar claro que um projeto realista de machine learning com pessoas relativamente novatas na área como vocês são, gerar esses resultados, cara, é... Na verdade, eu fico até com medo de mostrar esses vídeos para os gestores para eles não criarem falsas expectativas. Eles vão dizer, olha, se com minha equipe júnior eu conseguir fazer isso tudo em duas semanas, eles vão querer que os sênios façam projetos magníficos em duas semanas também. E, em geral, não é assim que funciona. Enfim, então, por favor, sejam generosos com vocês mesmos e considerem que essas limitações todas que vocês tiveram de ter que aprender alguma coisa, aplicá-la, tudo isso em apenas duas semanas, são restrições gigantescas e que o tipo de resultado que vocês foram capazes de criar em apenas duas semanas de curso e aplicação do seu projeto já em muitos supera as expectativas de pessoas razoáveis. Depois vocês vão ter que mostrar para os gestores que o que vocês fizeram não é significativo. Vocês podem fazer ainda melhor, mas, em geral, com mais tempo. Então, passando aqui a palavra para o Marcos, vou parar aqui o meu compartilhamento. Marcos, pode pegar a tela e fique à vontade. Você tem, então, 15 minutos para a sua apresentação com um certo grau de flexibilidade. Você está compartilhando a tela, digamos, para o apresentador, não a tela de apresentação. Não está aparecendo a tela de apresentação? Você está compartilhando, mas o PowerPoint te mostra duas telas. A tela final, que tem só o que você vai apresentar, mas essa que você está nos mostrando também tem o próximo slide. Ah, tá. É até errado, então. Pronto. Vamos trocar a tela aí, Marcos. Aqui. Foi. Perfeito. É essa aí? É isso aí. Então, tá. Então, meu bom dia a todos. Bom dia, Eric, Fernando, Tassiana. Bom dia, pessoal do ENAP. Eu quero agradecer por toda essa oportunidade de ótimos professores, né? Que a gente teve. E em relação ao meu trabalho, eu gostaria de iniciar dizendo que eu e o Rafael escolhemos aqui essa predição de obesidade na Pesquisa Nacional de Saúde. E escolhemos o ano de 2013 pela riqueza de dados. 2019, apesar de ser mais recentes, ainda não estava com todos os dados formatados e disponíveis para a gente. A Pesquisa Nacional de Saúde, ela é feita pelo IBGE em períodos até superiores a cinco anos, né? Tevemos aqui as mais recentes, em 2008, 2013 e 2019. E ela procura ter um panorama da situação da saúde para a fim de ver se os serviços da saúde estão tendo continuidade, né? Se o financiamento da assistência à saúde está sendo adequado, né? Então, é uma pesquisa feita com base em dados por amostragem probabilística. E como eu já comentei, como não foram divulgados todos os módulos da edição de 2019, a gente utilizou os dados de 2013 mesmo. A gente procurou abordar o problema da identificação da obesidade a partir de características pessoais de alimentação, estilo de vida, né? A obesidade, ela é uma condição médica em que se verifica como excessivo de tecido adiposo ao ponto de causar, poder causar impacto negativo na saúde, né? Alguns dos problemas são hipertensão, diabetes, né? Doenças cardiovasculares e até doença de pele pelo excesso de dobras que fica no organismo da pessoa obesa. E ela causa uma tendência à depressão. Não que alguns desses problemas vão se manifestar todos em conjunto, né? Eventualmente pode ter uma pessoa que seja obesa e não ter nenhum desses problemas, que é bem comum também. Como é que a gente... Por que que a gente resolveu fazer esse trabalho, né? A gente inicialmente queria ver até a felicidade, a satisfação das pessoas com a vida delas, mas a gente teve muita dificuldade. Nessa abordagem a gente partiu para essa medida da obesidade, né? E a princípio a obesidade ela é medida pelo índice de massa corporal, IMC, que pode ser obtido através do peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado, né? Quem tem acima de 30 quilos por metro quadrado é considerado obeso. Quem tem menos que isso é considerado uma pessoa normal a princípio, até ser magro e tal, mas... Por que então a gente ia avaliar essa obesidade se dá para fazer essa medida direta? A ideia é que para captar isso a gente precisa de profissional e equipamento. Às vezes as pessoas não estão com capacidade de serem medidas para isso, o profissional não está disponível, por aí vai. Então, por exemplo, nessa última pesquisa nacional de saúde, menos de 30 pessoas da amostra que o IBGE tomou, né? Tiveram suas medidas tomadas, né? Então, ficaram dois terços de fora desse processo, dessa antropometria aí, né? Então, assim... A nossa ideia é poder, através dessas características que a gente identificaria, poder aferir a obesidade da população. Então, a gente iria utilizar o modelo preditor que poderia ser facilmente aplicado às demais pessoas. Para identificar as variáveis que seriam mais adequadas, a gente procurou na literatura fatores associados à obesidade, né? E aí a gente foi, em base no que a gente ia lendo, buscando no dicionário que a gente dispunha quais eram aquelas variáveis e testando essas variáveis para ver se elas davam um bom resultado ou não. Em termos dos arquivos que a gente obteve lá no site do IBGE, o arquivo veio no formato TXT. Nada amigável. veio desse jeito aqui. Sem dizer nem o que eram as colunas, eram tamanhos fixos, né? Não tinha nenhum separador para utilizar o CSV, mas a gente foi lá vendo o dicionário de dados, identificamos todas as colunas de dados que continham e a gente fez o DataFrame, né? A gente montou esse DataFrame aqui. Só para ter uma ideia do tamanho desses dados ali que a gente estava tratando, eram mais de 200 mil linhas. E em termos de colunas de variáveis que a gente tinha à nossa disposição, eram exatamente mil variáveis investigadas. Para a gente compreender isso, nossa, a gente precisou de recursos do tipo dicionário de microdados, o questionário de pesquisa, muitas vezes a gente recorreu até a notas técnicas para ter uma noção disso, a literatura mesmo, né? Aí, à medida que a gente foi conhecendo os dados, a gente começou a fazer os testes, melhorar a qualidade do nosso modelo e por aí vai. Em termos de pré-processamento, a gente viu o seguinte, a gente tinha que manter na base apenas as pessoas que tiveram o IMC tomado, né? Tiveram peso e altura tomado, a gente converteu isso para IMC e a gente pegou as pessoas que também tinham respondido as perguntas específicas que eram do nosso interesse. Após esses primeiros filtros, a gente identificou mais de 45 mil linhas e ficamos com 36 colunas. A gente pegou, renomeou essas variáveis, recodificamos, excluímos os valores nulos, conforme a gente aprendeu ali com as aulas do Machine Learning, né? E restaram desse total de 47.565, restaram 47.500. E restaram 28 colunas que a gente achou de interesse. E continuamos o trabalho. No nosso treinamento, a gente utilizou um tamanho de teste de 10%. Fizemos a mistura dos dados, né? Estratificação. E, na nossa base, ela se encontrava inicialmente desbalanceada. Esse zero daqui são as pessoas que não foram consideradas obesas. E esse 1 são as pessoas obesas e a relação é mais ou menos de um pouco mais de 1 para 4. A gente sentiu a necessidade, fazendo os testes, de balancear esses nossos dados. E aí a gente utilizou os métodos de balanceamento que a gente foi aprendendo. Tentamos, inicialmente, só reduzir a classe com mais dados. Depois a gente procurou aumentar a base com menos dados e reduzir com muitos dados. Mas o que ficou melhor mesmo foi utilizar o Smooth e aumentar a variável com menos dados. Então, a base final ficou balanceada, aumentando esses 9 mil dados através desse processo Smooth que a gente aprendeu até eles alcançarem 38.391. O que é que tem de problema com essa abordagem que a gente adotou é que a gente duplicou, triplicou, quadruplicou, na verdade, esses dados que a gente tinha inicialmente para tirar ele de 9 mil e chegar a 38.391. O nosso treino ficou, então, com 69 mil dados e o teste com 7.679 após o balanceamento. Em termos de avaliação de performance, sem balanceamento a gente tinha conseguido esses scores aqui. 0,75 e um F1 score de 0,72. Pela regressão logística, até que tinha ficado bom aqui, os dados tinham ficado bons ali, mas, à medida que a gente fez o balanceamento, e não se manteve essa... O melhor mesmo ficou sendo KNN. Pela matriz de confusão, logo dos dados sem balanceamento, apesar dos índices ter ficado razoáveis, a gente vê que o modelo estava fazendo o quê? Ele estava simplesmente chutando na classe com mais indivíduos. Então, estava colocando todo mundo na classe com mais indivíduos. Aí, a gente viu que não dava para deixar desse jeito, tinha que tentar realmente o balanceamento. Essa matriz de confusão deixou bem claro isso para a gente. Após o balanceamento, a matriz de confusão melhorou bastante. A gente conseguiu prever muitos dos casos que a gente estava perdendo por causa do desbalanceamento. É claro que aqui a gente tem que enfatizar que a quantidade de dados de testes ficaram maiores porque a gente fez uma divisão com acréscimo da classe menos predominante. E o modelo ficou um pouco mais tendencioso para dizer que a pessoa era obesa. Isso a gente notou. Então, aqui a gente pode ver bem claro que se no primeiro momento o modelo chutava tudo nas pessoas sem obesidade, colocava todo mundo praticamente lá, depois que a gente fez os ajustes, ele passou a errar bastante essa classe de pessoas. Como a gente falou, tinha mais de 38 variáveis no final da nossa seleção de variáveis. E as que mais influenciaram foram hipertensão. A faixa etária teve uma influência razoável e o sexo também. E a renda teve alguma influência e medidas como se a pessoa tinha ou não tinha problemas cardíacos, se tinha câncer ou não. Essas aí saíram. Essas variáveis foram retiradas porque elas não foram relevantes. Aqui, como a gente pode ver, o modelo está selecionando que as pessoas hipertensas elas são mais verdes, ou seja, tem mais condição de ser obesas. E a divisão foi feita desse jeito. Essas variáveis foram de interesse. Como conclusão, a gente chegou a uma conclusão de que, mesmo a gente buscando literatura variáveis relacionadas à obesidade, a gente verificou que elas explicaram muito pouco do nosso modelo. E aí, o nosso modelo ficou muito sensível a dar um peso maior para aquilo que tinha mais proporção, o que era repetido na amostra. Agora eu me coloco à disposição para perguntas e agradeço a oportunidade. Obrigado. Marcos, parabéns. Ótima apresentação, bem interessante. Superou a expectativa. Muito legal. Você fez uma apresentação realmente mais voltada para o negócio, com ênfase em descrição do problema e a qualidade do resultado que você conseguiu obter. Eu tenho um monte de dúvidas em relação a detalhes técnicos. Então, vou começar dando a palavra para os alunos. Alguém gostaria de já trazer dúvidas para o Marcos? Não? Então, Marcos, você fez uma avaliação de importância dos fatores que contribuem para a obesidade com base naquela árvore de decisão. Você fez também uma avaliação usando algum outro modelo? Você fez também regressão logística, né? É, fizemos regressão logística, fizemos o KNN, fizemos a Random Forest. Usamos assim o que tinha à nossa disposição para conseguir obter melhor os nossos dados. Você chegou a comparar a importância das variáveis trazidas pela árvore de decisão com as variáveis, o peso das variáveis no modelo de regressão logística, para ver se tem algum entendimento divergente da importância das variáveis entre os dois modelos? Na verdade, não. Isso não. A gente, até o Random Forest, apesar de a gente conseguir um coeficiente, um score de 0,61 só, ele deu para perceber que ele corrige um pouco essa tendência de ele jogar mais para a obesidade, considerar mais a obesidade. Então, nesse sentido de distribuição do 0 e 1, ele ficou um pouquinho melhor. Só que ele estava muito baixo, né? O score de 0,61, a gente preferiu... A gente acabou optando por um que errasse menos, né? Que foi o do KNN. Certo. Eu imagino que vocês não testaram, já que vocês não apresentaram, mas um próximo passo interessante seria fazer um ensemble desses modelos. Já que eles estão errando de uma forma diferente, você combina o Random Forest com o modelo de regressão logística e o outro que tinha sido bom resultado era a KNN? Não, não. O bom resultado era a regressão logística e o Random Forest. Depois do balanceamento ficou o KNN que ficou melhor. É, o KNN foi melhor depois do balanceamento. Certo. E combinando esses três, meu palpite é que provavelmente vocês conseguiriam um modelo ainda melhor e melhor ajustado ao balanceamento essa sobrecarga em uma única classe. Mas, assim, muito legal. Porque eles estão aqui para fazer o balanceamento, a gente acabou repetindo muito a classe, né? Que era um, né? De obeso. E isso acho que acabou prejudicando um pouco, né? Então eu gostaria de felicitá-los pela ousadia de ter pego esse dataset do PNS, que é bastante complexo. Eu imagino que como dicas para os futuros alunos vocês diriam não abordem um dataset tão complexo do nada, mas os próximos alunos já vão ter acesso ao seu caderno do PNS, e ao que quiserem fazer uma outra análise já vão ter muito menos dificuldade, né? usando o seu caderno como pré-análise e como importação dos dados. É, a gente gastou muito tempo transformando variáveis, juntando variáveis e por aí vai. Vocês viram na prática que machine learning é 70% a mais de trabalho inicial com os dados e não apenas fazer otimização de modelos. Alguém decidiria fazer mais algum comentário? Fernando, Tessiana? Não, também achei muito interessante eles terem optado por esse dataset e deu muito trabalho para trabalhar os dados. e enfatizar o que o Eric falou. É muito importante os profissionais que se dedicam a construir bons datasets, boas bases de dados para treinamento de machine learning. Isso é muito importante, porque 80% do tempo de um projeto de machine learning normalmente se gasta para você preparar os dados para, enfim, começar a fazer o treinamento do modelo. Perfeito. Eu queria parabenizar pelo trabalho. É muito bom ver pela complexidade do dataset, que vocês chegaram nas conclusões, que vocês chegaram na definição das features, né? E também por ter utilizado todos os modelos, testado em vários modelos, por também ter visto a questão do balanceamento, testado em diferentes formas de balanceamento das variáveis. Então, assim, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Acho que ficou muito bom. Me agradeço, Tessiana. Obrigado, então, Marcos, Rafael. Ótimo resultado. Olha só, deixa eu dar uma opinião. Quando você vai trabalhar com dados, essa questão da origem dos dados, a gente tem que aproveitar que vocês estão botando a mão na massa de dados, a gente tem o cuidado de estar trabalhando essas bases e ter as séries históricas, os dados bem organizados na entrada dos dados, valorizar esse poder que a gente tem na administração pública de criar a base de dados primária já organizada, já estruturada para trabalhar. Então, vocês estão vendo a dificuldade que é a gente arrumar essas bases estruturadas, né? A outra coisa é econometria, né? A gente utilizar essas ferramentas de ciência de dados, de análise dessas informações, a gente vê que é muito difícil essas correlações, realmente, no final das contas, a gente ter explicações, gerar as explicações. Então, assim, se você tem uma base de informação dos dados já mais estruturados, já facilita bastante, mas, mesmo assim, nem sempre a gente vai conseguir explicar aquilo que a gente pretende. Mas esse é o exercício, né? A gente... Gostei bastante da apresentação, assim, foi bastante técnica, né? E sincera, colocando passo a passo o que aconteceu, né? E tá de parabéns o grupo. Obrigado, Geraldo. A gente sentiu essa dificuldade mesmo, você mencionou. Não é brincadeira, selecionou já. Dentre mil variáveis, aquelas vão dar algum efeito no nosso trabalho, ainda tem que trabalhar essas variáveis. É, mas agora que a gente tá tendo contato, realmente, botando a mão na massa do que que é fazer uma regressão, do que que é trabalhar a informação, a gente vê a importância da entrada do dado, né? Então, a gente que tá trabalhando na máquina pública tem que ter essa noção, tem que ter esse cuidado, né? Acho que a grande lição que a gente fica é essa. Nós temos um poder gigantesco, que é os dados primários passam por nossas mãos. Então, a gente já tem que pegar, quando recebe esses dados, já tentar tabular e organizar eles de uma forma pro usuário dessa informação no futuro. E só destacando que o PNS é um dataset publicado com alta qualidade, né? Frequentemente, a gente publica os nossos dados num patamar de qualidade bem inferior a isso. Sim. Já tinha mencionado os dados, já tinha... Em geral, todas as pesquisas do IBGE são muito bem documentadas, né? É muito fácil trabalhar com isso. A gente só tem que estudar bastante, porque geralmente é muita informação. Bom, obrigado, pessoal. Vamos agora pro próximo grupo. É o grupo do Bruno Parente... Desculpe, do Alexandre, Thiago e Eduardo Watanabe, Previsão de Contas e Inconvênios. Bom dia, Eric. Eu vou compartilhar a tela aqui. É o Pedro que tá falando. Conseguem ver aqui? Então, bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade dos professores por todo o empenho e principalmente também da paciência que teve com a gente em todas as ajudas aí e nos auxílios e da ENAP também. A gente vai fazer uma análise aqui tentando prever prestações de contas em convênios. No caso aqui, a gente colocou o termo convênio como um termo histórico, assim, digamos, mas, na real, a gente tá tratando aqui de transferências voluntárias como um todo, sendo que convênio é a marca que pegou, assim, mas é apenas uma modalidade das transferências voluntárias. Então, só pra esclarecer melhor, a gente, em relação a transferências voluntárias, a gente, atualmente, tem dois principais meios de fazer, duas modalidades principais dessas transferências e todas elas têm uma característica principal que é o quê? Um regime de multa-cooperação. Então, diferente de um contrato onde a administração pública contrata uma empresa, existe uma diferença ali de objetivos. Nesse caso aqui do convênio, é um acordo que o governo federal faz com, por exemplo, um município e os dois lados têm a mesma intenção, que pode ser desde a execução de uma obra, a aquisição de um equipamento e é uma maneira muito comum, que movimenta muito dinheiro e é uma das principais maneiras de empenho de recursos na administração federal. Então, o convênio é basicamente isso, é um acordo entre o governo e, por exemplo, o município. O governo federal passa os recursos, o município tem que executar uma ação. Ao fim desse processo, o município deverá prestar as contas com o governo e aí é justamente nessa parte que a gente quer prever se essas contas vão ser aprovadas ou não. A outra modalidade que também é muito comum, é mais recente atualmente, é o contrato de repasse, que é a mesma ideia, só que a diferença é que existe um intermediário entre o governo federal e o conveniente, que é a outra parte, que pode ser o município ou o estado, por exemplo. E esse intermediário geralmente é uma instituição financeira e maior parte das vezes, principalmente de obras. Quando é de obras, é a Caixa Econômica Federal. Os convênios atualmente, embora tenham grande importância, a gente enfrenta muitos problemas relacionados ao convênio e principalmente em relação à duração prolongada dos processos. Então, a gente vai ver que lá na frente eu vou mostrar que a gente pegou um dataset de convênios que já tiveram as prestações finalizadas e a maioria deles é mais de cinco anos para trás. Então, isso vai gerando prejuízos sociais e para a administração pública como um todo, porque enquanto aquele processo ali está parado, sem rodar e tal, são recursos que são empenhados e não estão gerando os benefícios esperados. E, resumindo, o final disso tudo são que a população nem sempre é beneficiada como deveria ser e como era planejada inicialmente. Então, qual seria a ideia de fazer essa análise preditiva das contas? A ideia de prever antecipadamente essas contas que podem, que geram maior risco, é justamente fornecer uma maneira da administração pública agir preventivamente. Então, ela não vai agir só corrigindo e, entre aspas, com perdão da expressão, batendo no outro lado, que é o conveniente, sendo que os dois lados têm interesse mútuo. Então, a ideia é justamente identificar ali aqueles riscos e, desde já, já tomar iniciativas e ações que vão mitigar esses riscos e diminuir ou até eliminar os problemas que podem surgir lá na frente. Pois bem, os dados, eles são coletados nesse painel de transferências abertos. O endereço está aqui, eu posso mandar depois também. É um painel muito interessante, altamente interativo, dinâmico, transparente. Você pode ter a oportunidade de colocar inúmeros filtros. É bem legal, convido a todos aí, se tiver a oportunidade, pode dar uma olhada lá. O único problema é o seguinte, ele, quando você importa os dados desse painel, ele não vem com um tipo de despesa, são seis tipos de despesa que vai discriminar o objetivo final lá. Se é uma obra, um bem, um serviço, uma despesa administrativa e assim por diante. E a outra limitação é que você pode importar no máximo uma planilha de 30 mil linhas. Então, devido a essas limitações, a gente conseguiu fazer os filtros de pegar os convênios que já tiveram as prestações de contas finalizadas, mas, ao todo, tivemos que fazer oito importações justamente por conta dessas limitações. Então, inicialmente, os dados que a gente coletava, a gente concatenou todas essas importações e chegamos num data frame, digamos assim, inicial. Esse data frame inicial, ele possuía essas colunas que, aqui eu vou falar só algumas, o concedente, no caso, é o governo federal. O governo federal pode fazer essa ação por diferentes ministérios ou autarquias. Então, essa era a informação. No caso aqui, emenda. Essa coluna informa se os recursos são provenientes de emendas parlamentares ou não. e, por fim, acho que os outros valores são autoexplicativos e tem essa última aqui, que é a situação, que a gente filtrou em aprovado ou rejeitado e essa é a nossa variável dependente, ou seja, variável que a gente quer prever. A gente usou diferentes algoritmos, foi uma abordagem muito empírica de teste e reteste, de ter ideia e testar sem grandes medos, digamos assim. E, ao todo, foram testados esses seis algoritmos em diferentes data frames. Os data frames, inicialmente, os dados, a gente fez um pré-processamento para testar aqueles algoritmos em data sets diferentes. Então, a gente fez um processamento, primeiro, de verificar se tinham dados nulos, como a gente teve que concatenar todas as importações. A gente realizou um sample na base para embaralhar aquelas linhas. E fizemos também codificações de variáveis categorias, que era a maioria. Fizemos também balanceamentos de classe. E tinha uma coluna que é o objeto, que é importante citar, que é a descrição do que vai ser executado naquele convênio. A gente fez a tokenização dessa coluna e separamos também por base e trem. Então, a gente fez um grande apanhado de data sets, que se foram balanceados, se não foram, se foram normalizados, se não foram, e testamos com aqueles diferentes algoritmos. O resultado final foi essa tabela aqui. Ela resume bastante qual foi a nossa atividade. Então, na primeira coluna, a gente fala quais são os algoritmos. Na segunda coluna, a gente fala quais os tipos de dados que foram testados naquele algoritmo. E, por fim, a gente tem os resultados, que foram medidos pela curácia padrão e pelo F1 score. A gente marcou aqui quatro linhas em vermelho. Vocês podem verificar aí. Essas linhas em vermelho são aqueles data sets que não foram desbalanceados. Então, a gente resolveu manter aqui até por uma questão didática, de informar, mostrar a diferença que tem nos resultados. mas eles não são muito, não devem se levar em consideração por motivos que a gente aprendeu durante o curso, que acaba enviesando os modelos. Aí, fora esses data sets que foram, que estavam desbalanceados, o que a gente... Pedro, só para acrescentar aí os números, né? Ah, sim. Ficar com a vontade. Enfim, a gente está falando aí em 100 mil, né? Convênios e contratos de repasse com prestação de contas avaliadas, e dos 100 mil, cerca de 2 mil que tiveram rejeitadas as contas. Então, realmente era um desbalanceamento bem grande. 98 mil com contas aprovadas e 2 mil com contas rejeitadas. Ah, muito obrigado, Edu. Essa informação é bem importante. Então, tinha um desbalanceamento muito grande. E aí, a abordagem que a gente fez para desbalancear foi excluir aleatória... Selecionar aleatoriamente uma quantidade de convênios com a situação de prestação de contas aprovada na mesma quantidade dos convênios que tiveram a prestação de contas rejeitada. Então, acho que era 2 mil e 200 com... 2 mil e pouco por volta desse valor de prestação de contas rejeitada, e a gente selecionou aleatoriamente esse mesmo valor das prestações de contas aprovadas. Então, aí, por fim, dos datasets balanceados, o que teve o principal resultado foi justamente esse do handle forage, que teve uma curaça próxima de 93%. E aí, David? Cara, eu fiz a avaliação. Tem lá o botãozinho de concluir, né? E eu já fiz. Agora, a gente vai falar um pouco agora dessa handle forage, que foi o principal algoritmo, né? Foi o nosso principal resultado, o melhor resultado. E apresentamos aqui a matriz de confusão dele. No caso, ele estava... Os erros são essas duas colunas, essa que estão informando um valor de 100 e essa que está informando um valor de 13. Então, assim, ela foi um resultado bastante satisfatório de um modo, assim, que ele foi mais conservador, digamos assim. Então, por motivos gerenciais, seria até talvez mais interessante que esse algoritmo errasse sendo conservador do que sendo agressivo, né? Porque ele rejeitou mais quando era para ser aprovado do que o inverso. A gente selecionou também desse modelo as variáveis mais importantes e a variável que fez mais importância nesse resultado foi se a modalidade é contrato de repasse. A segunda variável é os valores e, por fim, só então é o convênio. Então, já mostrou para a gente indícios que essa nova metodologia, nova, entre aspas, de fazer esses repasses via contrato de repasse com essas instituições financeiras estão trazendo benefícios para o processo como um todo. aqui a gente também tem a árvore de decisão, não é o modelo que teve o melhor resultado, que foi o random forest, mas é uma espécie, digamos assim, e ela exemplifica bem também essa mesma situação que os modelos, essa modalidade contrato de repasse, ela realmente faz uma grande diferença. no canto direito aí, na bifurcação da direita, a gente vê que a maioria é verde, então foram contas aprovadas, não teve grandes rejeições. Foi um número muito insignificante de contrato de repasse que teve as contas reprovadas. Então, aqui a gente tem uma, existe uma polêmica aí, digamos assim, no governo federal de quanto deve ser cobrado para essas instituições financeiras que fazem os contratos de repasse, se deve, se o governo deve manter com essa linha de fazer o contrato de repasse, não fazer administração direta assim. Existem também algumas questões políticas envolvidas, que a gente não vai entrar no mérito, mas os números e os modelos estão dizendo que realmente o custo desse contrato de repasse estão valendo a pena. Atualmente, se não me engano, é até 4% do valor do convênio que pode ser repassado para essa instituição de intermédio. e aparentemente é esse, é a grande variável, é um grande aprendizado que tivemos aí com esse estudo. Agora, em relação à conclusão aqui, já concluindo os insights e resultados, a gente, como acabei de dizer, os contratos de repasse apresentando bom custo-benefício, embora tenha um custo, eles estão fazendo uma grande diferença. Surgiu também o insight da necessidade de desburocratização, até porque quem nesse tipo de contrato de repasse, muitas vezes o processo é tocado de uma maneira mais fluida do que a tradição da administração pública federal, até por estar em uma empresa, digamos assim. Então, assim, a necessidade de desburocratização é urgente para esse tipo de repasse e até mesmo para os tipos de contratos de repasse. A gente notou também aquela velha história, a gente não conseguiu fazer tudo o que a gente queria, porque daria para fazer muito mais. mais uma grande insight que a gente pôde ter aí seria fazer uma subclassificação dos tipos de objetos. Então, a gente poderia classificar não só em obras, mas também em obras de infraestrutura, obras de construção civil ou escolas, quadras e diferentes subclassificações de objetos. por exemplo, é também aquisição de máquinas ou aquisição de outros tipos de materiais. Essa subclassificação poderia ser feita para o NLP, mas a gente ainda não tem a base para supervisionar esse estudo. A gente vai ter que criar os labels e aí ficou como um incentivo para a gente continuar esse trabalho e tentar conseguir resultados ainda melhores para ajudar nesse processo de repasse por transferências voluntárias. Muito obrigado a todos. Passar a palavra para o Eric. Qualquer pergunta é só falar. Muito obrigado. Pedro, fantástico. Realmente é surpreendentemente bom você ter conseguido em tão pouco tempo fazer um resultado que é tão sólido. Uma coisa que eu senti falta, vocês chegaram a avaliar o nível de confiança do modelo na previsão e ver se aquilo que ele estava errando ele estava errando com níveis de confiança altos ou baixos. Porque o nível de confiança na previsão do modelo é algo que pode guiar ações seletivas de controle. Você pode focar sua atenção não apenas naqueles que o modelo aponta como sendo de risco de irregularidade, mas mais ainda em que ele aponta que o risco de irregularidade é alto, mais forte. Ou seja, você consegue priorizar não apenas aqueles com chances de serem regulares mas aqueles que têm mais probabilidade de serem regulares. Então, a gente fez e não foi um estudo assim direto eu acho que se o Edu quiser falar aí ele vai até falar com mais clareza mas foi assim uma análise digamos assim do ponto gerencial indireto assim porque se a gente sabia se aqueles estariam gerando maior problema isso indiretamente dá para a gente oportunidade de ver onde também está acertando. Então, deu alguns insights relacionados a isso. Mas realmente o fator que foi assim é o desempate sempre é o fator mais importante foi essa questão dos contratos de repasse. E tem também os valores. Geralmente quando tem valor saldo em conta isso deu uma diferença também se tem valor a devolver geralmente teve mais convênios que foram reprovados mas aí até uma... digamos assim, a consequência da reprovação. Então, o insight que a gente teve é esse de manter os contratos de repasse e geralmente quando os valores financeiros são mais altos tende, quanto do valor global, quanto de devolução, quanto da movimentação em si, em geral, tende a ter mais problemas que o normal. Muito legal. Alguém na sua equipe já trabalhava com essa parte de análise das prestações de contas e dos convênios? Eu trabalho com convênios e antes do bootcamp, logo antes o Ministério da Economia publicou uma portaria que é para desburocratizar as aprovações de convênios de obras através de análise paramétrica. Então, as obras de até um milhão e meio não seriam analisadas item por item e sim por um coeficiente de variação e uma média de uma base de convênios anteriores. Aí eu estou trabalhando, trabalhei nesse projeto antes do bootcamp, foi até inclusive o assunto do nosso curso de estatística antes do bootcamp, mas de prestação de contas em si eu nunca trabalhei. Eu sempre trabalhei mais na parte da liberação dos recursos e não da prestação de contas. Eu acho que o Edu também, ele é advogado da União, então provavelmente ele tem uma expertise aí no assunto, porque é um instrumento muito comum na administração pública federal. O Alexandre, ele trabalhou por um pequeno intervalo de tempo com o convênios, mas ele lida com contratos que estão relacionados. E o Thiago, eu acho que ele nunca chegou a trabalhar, mas ele achou muito interessante e contribuiu bastante com os estudos também. E na percepção da equipe, os resultados atingidos já seriam aplicáveis? Já daria para usar isso para guiar a atenção ou sinalizar os altos riscos ou informar as razões que levariam a essa atenção especial para os convênios de alto risco? Eu, sendo bem sincero, eu ainda não... Como o Random Forest, ele foi conservador, ele errou mais reprovando, eu acho que até poderia utilizar ele já com alguns testes, uma espécie de namoro prévio à produção, para colocar o algoritmo em produção. Mas, principalmente conversando com o Edu, que ele trabalha na AGU, então ele lida muito com essa questão de tempo de processo. A gente achou uma outra base do SICONVE também, e nessa outra base a gente consegue identificar o tempo que cada convênio ficou em determinada situação. Então, por exemplo, plano de trabalho ficou tanto tempo, prestação de contas, tanto tempo, execução, tanto tempo, e aí tem como se fosse uma espécie de linha no tempo. A gente não conseguiu botar em prática, mas é até uma coisa que a gente vai levar para frente aí, fora do curso, continuar com esse projeto. Eu acho que, com esses dados, vai dar uma informação mais sensível do momento ali, daquele time específico do convênio. E a minha percepção aqui, o meu insight, é que esse estudo que a gente já fez, ele foi bom para mostrar o que já está dando certo, de um modo geral, global, nos convênios, mas não de um convênio específico naquela determinada situação ali durante o processo. Eu acho que talvez um ponto importante a destacar é a questão de ser um ótimo insumo para a gestão de riscos, para que o órgão possa reavaliar se aquelas exigências na prestação de contas estão sendo adequadas ou não, de acordo com as características daquele convênio. Então, às vezes, assim, pode ser que eles estejam... Eu não trabalho diretamente com esse tipo de avaliação, mas será que a forma de prestação de contas está exigindo muita coisa de quem não teria muita probabilidade de dar problema e, às vezes, está tratando da mesma forma aqueles que têm essa probabilidade maior, pode ser risco maior. Então, acredito que poderia ser algo nesse sentido. Acho que uma utilização mais imediata no sentido de reavaliar esses critérios de controle do próprio Ministério. Ótimo, parabéns para toda a equipe. Eu vi aqui nos comentários que vocês publicaram também o dataset extraído para processamento e toda análise que vocês fizeram no Kaggle. Também parabéns. vocês reduziram o custo de outras pessoas retomarem a sua análise como ponto de partida para novas aplicações. Alguém teria mais alguma pergunta para o grupo? Eu gostaria. Posso? Fique à vontade, Wilson. Primeira coisa, em nome do Pedro, mas para todo mundo, super parabéns. Achei também muito boa a apresentação. A escolha do tema, o caminho, a comunicação do caminho de se estrilhar, tudo muito claro. E os resultados também. Enfim, o tema também acho muito boa. A pergunta que eu tenho é o tema um pouco relacionado com o nosso que a gente vai apresentar e que a gente vai tratar, depois vocês vão ver, de repasses do FNDE para construção de obras, creches e tal. E a gente ficou com um dilema, Pedro, que eu não sei se vocês tiveram, que é o seguinte. No momento de seleção das features, o que a gente seleciona, mais ou menos, que momento que a gente seleciona do histórico, do processo, para duas coisas. Primeiro, não enviesar, por exemplo, se você pega muito ao final, a gente tinha features, por exemplo, que era a quantidade de vistorias de uma obra feita pela empresa ou feita pelo próprio governo. Se a gente pega essa feature, a gente já está dizendo que, mais ou menos, a gente está encaminhando para dizer que a gente vai medir se ela atrasa ou não atrasa. É problemático ou não é problemático. Se a gente pega essa feature, a gente está meio selecionando, pelo menos assim a gente entendeu. Não sei se vocês tiveram esse dilema. Direcionando para dizer que ela vai ser problemática ou não. Então, o que a gente fez? A gente cortou logo no início. A gente tentou selecionar features que você consiga, na hora de colocar o modelo em produção, que você consiga ter nas obras iniciais, elas tenham aquelas features. Porque, por exemplo, quantidade de vistorias e tal, só um exemplo, mas outras features também, não teriam obras iniciais. Eu vi no caso de vocês, por exemplo, a feature valor devolvido. E aí eu fiquei com essa dúvida. Se vocês tiveram essa discussão sobre que tipo de feature você seleciona e o que isso implica no resultado final, na acurácia final, ou se não, como é que vocês resolveram isso aí? Então, a gente teve essa discussão também. É até uma pergunta muito boa. Só que em relação ao valor devolvido, a gente não teve tanto problema porque ele não estava impactando. A princípio, a gente achou que não estaria impactando tanto. E é até um dos, digamos assim, é um dos erros mesmo do nosso modelo, porque muitas vezes se você pegar um convênio durante a execução dele, ele ainda não tem valor devolvido. Então, isso aí realmente tocou na ferida aí do nosso, é um dos erros do nosso problema, do nosso modelo. É totalmente honesto. Eu sei disso, com certeza. Mas a gente trabalhou muito na discussão de qual que era o ponto inicial do convênio. Se a gente pegaria inicialmente da proposta dele, que é quando, por exemplo, um parlamentar cria aquela emenda e repassa para o órgão celebrar o convênio, ou se a gente pegava a partir da celebração do convênio. E aí a gente acabou pegando da celebração do convênio. A gente imaginou que não teria, por motivos políticos, se o parlamentar deseja repassar um dinheiro para um determinado município, não vai ter tanta diferença, não há, digamos assim, modelos que provem para ele não fazer isso. Então, a gente achou melhor pegar do início do convênio mesmo, já que já está celebrado, tentar analisar a partir daquele momento. Só que, realmente, eu também acho, até relacionado à pergunta do Eric anteriormente, eu não acho que esse modelo ainda está bom para ter uma sensibilidade ali da previsão em determinado momento do processo do convênio. Isso aí eu acho que exigiria mais estudos e até utilizar outras bases, por exemplo, essa que fala, que eu citei, que diz o tempo do processo em cada etapa. Obrigado, Pedro. Então, muito obrigado à equipe. Ótima apresentação, ótimo projeto e resultados bem interessantes. Parabéns a todos. E eu já gostaria de chamar a próxima equipe, que é a do Bruno Parente, Leandro Lima, Vitor Leal e a Vátila Portela, em Sistema de Informação Geográfica para Licenciamento Ambiental. Bruno, você está aí? Ótimo. Vocês me ouvem? É, o Leandro vai conduzir, a gente vai só comentando aí. Então tá, gente. Vou até colocar um cronômetro aqui. Eu tenho a tendência de falar rápido e aí eu até pedi para os meus colegas me interromperem, fazerem adições conforme necessário. Então vamos lá. Bem, o nosso projeto, a gente buscou uma certa sinergia com o projeto desenvolvido no módulo 1, lá no Levagon. O que era esse projeto? É uma aplicação web que permite ao usuário fazer uma busca da legislação do licenciamento ambiental usando um critério geográfico, georreferenciado. Então, em suma, o usuário pode fazer um desenho georreferenciado em cima de um mapa, dizer se o tipo de projeto dele que precisa de licenciamento ambiental é uma ferrovia, uma linha de transmissão, por aí vai, submete uma pesquisa e ele obtém um conjunto esperado da legislação que ele vai ter que seguir para obter o licenciamento ambiental. Bem, só que... O que aconteceu? Desculpa. Desculpa, gente. Voltando. Daí nós temos o seguinte, nós precisamos ter um banco de dados com as normas, né, que serão apresentadas como resultado. E aí, isso gera um problema de como manter esse banco de dados atualizado. Então, uma forma que a gente viu é não centralizar, uma forma que a gente viu já lá atrás, no módulo 1, era não centralizar a administração, o suprimento desse banco de dados, mas também deixar com que usuários se cadastrem e se cadastrem e cadastrem a norma, né. E aí, a comunidade usuária também pode avaliar as normas que esses usuários estão colocando, tanto quanto, assim, a pertinência da norma, quanto a vigência. E aí, uma outra forma que com esse último módulo do Bootcamp nós vislumbramos foi usar processamento de linguagem natural para fazer alertas ou até fazer um input direto de normas que a gente encontre em diretórios ou no diário oficial diretamente para o nosso banco de dados, né. Que identificasse... Gente, eu não sei o que está acontecendo. Me perdoem. Então tá, o nosso problema, então, é um problema de classificação e não de regressão e usaremos o processamento de linguagem natural. Bem, vamos falar sobre, então, os nossos dados. Os nossos dados é um dataset que foi construído até para viabilizar o projeto, ele não existia. Então nós partimos do conhecimento que nós temos da legislação do licenciamento ambiental. Buscamos os textos, né, o texto integral de cada uma dessas normas e fizemos anotações quanto ao pertencimento daquela norma ou não ao ordenamento do licenciamento ambiental. Começamos primeiro com normas federais e depois estendemos também para normas estaduais e aí, portanto, nós passamos a ter outras duas características, né, desse objeto. Bem, quanto à distribuição dos dados, quanto ao pertencimento ou não ao licenciamento ambiental, nós tivemos, então, como nós mesmos montamos o dataset, nós o fizemos de uma forma balanceada, né. Já quanto à esfera, o UF, existe um certo desbalanceamento porque, assim, nós aumentamos, multiplicando aí por 27, né, unidades da federação, e aí a capacidade de suprir esse dataset com um pouco mais limitado. Então, nós temos 270 normas estaduais, sendo 10 por UF, né. Bem, como processamento, nós consideramos aí que, assim, a nossa mentalidade de produzir o dataset já foi um certo processamento porque nós precisamos pegar textos, tirar quebras de linha, né, parágrafos e trazer tudo para uma linha só e acrescentar as divisas entre as colunas. Eu acho que é importante também, Leandro, destacar que a gente trabalhou com duas bibliotecas aí nesse pré-processamento, que foi a de Stop Words, né, e a Unicode, que ela tira acentuação, pontuação, enfim, a gente tentou dar uma padronização para o texto, né, mínima, para além da construção do banco. Legal, obrigado, Vitor. Então, como variável dependente, nós temos o próprio texto, o texto integral da norma, como variáveis independentes, e aí eu falei no plural mesmo, nós colocamos três variáveis independentes, então vou apresentar para vocês três modelos de previsão, no mínimo. Então, a ideia original era prever se uma norma é do licenciamento ambiental ou não, e depois nós avançamos um pouco mais e colocamos essas outras duas variáveis independentes, que é prever a UF, né, e aqui a gente tem 28 níveis aqui dentro, ou prever a esfera, que são dois níveis, ou federal ou estadual. Bem, então, vamos para a primeira variável independente e o primeiro modelo, né, nós queremos saber se uma norma é do licenciamento ambiental ou não. Então, nós começamos fazendo um treinamento com 423 normas, de forma balanceada, montamos então um vocabulário, e aí isso aqui impressiona, né, porque como a gente pegou o texto integral, acaba que o vocabulário gerado tem mais de 44 mil colunas. Montamos um pipeline, então, definindo o vocabulário, calculando a frequência de termos por TF e DF, e por fim realizando uma classificação, treinando um modelo, e chegamos ao seguinte resultado na matriz de confusão. De 53 normas que pertencem ao licenciamento ambiental, no conjunto de dados de teste, ele conseguiu acertar 45 e errou 8. E daquelas que não eram do licenciamento ambiental, ele teve uma proporção maior de acerto, né, ele conseguiu dizer que 51 pertenciam e apenas duas ele errou. Isso trouxe pra gente um score de 90%, e o F1 score também bem próximo, e o score da validação cruzada baixou aí uns 5%, mas ainda considera um valor alto e acho que valida o nosso modelo, acho plenamente utilizável. Outra coisa que eu acho que é só uma coisa, Leandro, é destacar que esse SGD classifier, ele é bem poderoso para esse tipo de produção, porque a gente fez algumas variações ali nos parâmetros, e a diferença foi muito pouco no score final, né, então... Enfim. Beleza. Bem, aí assim, eu já tinha uma noção, uma certa noção de que existe um vocabulário, uma linguagem muito repetitiva dentro das normas do licenciamento ambiental, e eu esperava, obviamente, encontrar normas como ambiental, licenciamento, e foi isso que a gente encontrou quando, depois do processamento foi buscar quais eram as palavras que mais estavam tendo peso aqui para realizar essa classificação, né. Então, nós tivemos ambiental, ambiente, empreendimento, que é uma palavra muito usada para... uma palavra genérica para designar os projetos, né. Então, caiu dentro do esperado aqui. Bem, houve um ajuste de um outro modelo, que foi a árvore de decisão, e aí nós encontramos também a palavra ambiental lá em cima, separando dois grandes grupos. Tivemos palavras não esperadas, como presidente, Luiz, né, que vão aparecer bastante nos textos, e isso aqui poderia ser objeto de um stop word, para a gente não contabilizar isso aqui. Porém, tivemos um score mais baixo, de 85. Ainda bom, mas mais baixo do que do anterior, né. Deixa eu ver. Não, próximo. Um score próximo. Nós tivemos aqui também uma random flowers, correto, Vitor? Quer explicar isso aqui? Não, então, essa árvore é a mesma árvore, né, só que feita com the tree views, né. O que a gente trabalhou de forma paralela foi em outros modelos, utilizando a decision tree, que você explicou no slide anterior. fizemos um random flowers também, que teve um score um pouco abaixo do SGD classifier, e aplicamos um grid search desse random flowers também, que melhorou um pouco, mas ainda assim abaixo do SGD classifier. Então, em resumo, esses métodos utilizados aí, eles têm uma grande aproximação, mas ainda assim o SGD se mostrou mais poderoso nessa predição, né, da norma pertencer ou não ao licenciamento ambiental. Ok. Prosseguindo então. E aí, então, vamos para a próxima variável dependente, que é predizer se uma norma é federal ou estadual, de forma binária mesmo. Então, separamos treino e teste, 106 dados para teste, ainda temos aí um certo balanceamento entre os dados. Tivemos um vocabulário com mais de 44 mil colunas também. Montamos um pipeline da mesma forma como no anterior e chegamos aos resultados, né. Então, houve um percentual de acerto alto também. De 52 normas que são federais, ele errou 3, acertou 49. Das estaduais, ele só errou uma. Resultado bom. O score e o F1 score deram aí na casa dos 96%. Um excelente resultado, ao meu ver. E partindo agora para a última variável, que é predizer a unidade da federação de uma norma. E aí, relembrando, são 28 níveis, né. Se é BR, que foi o rótulo para federal, e depois para cada uma das 27 unidades da federação. Então, a gente já partiu de dados desbalanceados, né. Porque há um predomínio de normas do licenciamento, normas federais. Montamos um vocabulário com mais de 43 mil colunas. Montamos, fizemos o mesmo pipeline. Treinamos o modelo e gerou essa matéria de confusão imensa, né. Nós tivemos... Aqui a gente pode ver o seguinte. A gente não conseguiu distribuir bem os padrões de cores, porque houve uma concentração entre os extremos, né. Porque a gente tem as normas, muitas normas federais. E, no final das contas, no teste, nós tivemos apenas duas normas por unidade da federação para poder avaliar, né. Então, aqui o nosso score deu aí na casa dos 70%. O F1 score deu 71, né. E, assim, talvez o aprendizado que a gente tira daqui é que o dataset tinha que ser mais bem representado em termos das normas estaduais. Aumentar a quantidade para a gente ver o que aconteceria aqui. Mas, assim, em função do tempo, a gente não conseguiu produzir um dataset tão substancioso. Bem, como próximos passos, então, a gente vê um bom resultado ali para a predição de se uma norma é do licenciamento ambiental ou não. Isso abre já um caminho para a gente poder montar um código que varra o Diário Oficial da União, pelo menos, né, diariamente, e busque gerar avisos. Olha, saiu uma norma nova e talvez até já de forma automática incluindo o banco de dados. Uma outra possibilidade que a gente pode testar futuramente é ver se ele já consegue classificar a norma do licenciamento ambiental quanto à indústria ou setor a que ela é aplicável. Porque, às vezes, a gente tem normas próprias para ferrovias, normas próprias para rodovia, para linha de transmissão. Então, pode ser possível também fazer essa classificação. Outra possibilidade seria fazer uma classificação por abrangência espacial, porque como cada norma vai estar associada a um polígono georreferenciado, talvez também possa ser possível associá-lo a esses polígonos, né, já fazer uma classificação automática também. Futuramente, também, inclusive, incluir normas municipais, que sim, no mundo digital, isso ainda está um pouco fora de cena para a gente, em termos de licenciamento ambiental municipal. É difícil a gente encontrar municípios que têm, de fato, essas normas e difícil também encontrar isso de forma digital. Então, é algo futuro. E outra coisa seria aproveitar os comentários que a comunidade vai fazer na nossa aplicação web sobre as normas, para poder também refinar o modelo de previsão. Bem, a nossa apresentação termina aqui e eu agradeço a atenção de vocês. Leandro, parabéns. Bem interessante. Uma série de perguntas aqui que já surgiram em mente. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-los pela construção de um dataset. Em geral, isso é um trabalho intenso e que, frequentemente, é subvalorizado. Você construiu esse dataset, você fez uma série de anotações manuais. Eu espero que vocês consigam publicá-lo para servir de base para outros trabalhos de outras pessoas. Assim, felicitações por tê-lo feito. E aí surge a minha primeira dúvida. Como é que vocês selecionaram as primeiras normas para a construção do dataset? Que tipo de pesquisa vocês geraram para gerar a matéria-prima para depois fazer anotação entre licenciamento ou não? Bem, no meu grupo, tanto eu como o Atila já somos do meio do licenciamento ambiental. Então, a gente lida com isso diariamente. Então, assim, eu já tinha uma lista pré-definida de normas que são do licenciamento ambiental. Então, eu já tinha lá o tipo de norma, o número, o ano de publicação, tudo. Então, para mim, só bastou, assim, buscar essas normas na internet, pegar o texto completo, retirar quebras de parágrafo e montar naquela estrutura de CSV. Fazendo as normas estaduais, aí eu fui entrando na secretaria de meio ambiente de cada estado, dei uma olhada nas normas, nas que se aplicavam ou não, e aí fiz o mesmo processo que o Leandro fez. Aí transformei. Mas aí fui estado por estado, em cada diário oficial, e fui pegando. Na verdade, a minha dúvida principal, então, na verdade, é como é que vocês montaram os exemplos das normas que não são ambientais? Como é que vocês fizeram essa seleção? Bem, falando por minha parte aí, nós pegamos no diário oficial da União normas aleatórias. Fomos abrindo assim, ah, pega, começa no ano de 2005 e vem até hoje, vai pegando qualquer norma e colocando lá, que a gente sabe que não é do licenciamento. Dava uma olhada... A gente tentou variar bastante, tentou pegar previdência, norma fiscal, IPVA, sei lá, tudo que é coisa, assim, que tinha para tentar ser o mais variado possível, para ter, assim, o maior número de aleatoriedade nessa que não é ambiental, para até ser mais representativo do que seria um diário oficial normalmente. Entendi. A outra dúvida que eu tive é que vocês tiveram um desempenho mais fraco na parte da separação por estados com a federação. Mas você tinha um desempenho ótimo no modelo anterior de separação entre estados, ser estadual ou ser federal. O ideal, então, na verdade, seria a ideia de encadeamento de modelos. Você teria o primeiro modelo que faz a separação é federal ou é estadual, e aí o seguinte, ele só faria a classificação entre os estados, sem mais considerar a norma federal. E aí vocês poderiam ter, então, um último modelo de melhor qualidade. Sim, faz sentido isso. Outra coisa que cogitamos... A gente acaba limitando o trabalho do último modelo a fazer essa mistura entre federal e estadual muito desbalanceada. Verdade. Verdade. Bem, de toda forma também como a gente pretende gerar uma rotina, e aí cada estado vai ter o seu próprio endereço do diário oficial, talvez na própria rotina essa classificação seja feita. Essa a gente fez porque, por exemplo, a gente tem um banco que ainda vai ser montado para colocar lá na plataforma. Então, assim, tentar de repente fazer uma varredura de todas as leis e depois classificar em ambiental ou não, e pegar se é federal ou estadual e tudo mais, seja interessante para montar esse banco prévio. Porque, assim, essa proposta que o Leandro está colocando é uma vez que a gente já tem o banco formado com todas as leis, as leis novas que surgirem. Mas a gente ainda precisa fazer uma varredura para formar esse banco. Então, nesse sentido, essa classificação pode ajudar em alguma coisa. Obrigada. Alguém mais teria alguma dúvida para a equipe? Não. A minha dúvida, você já até perguntou aí também, que era do último modelo da previsão. Eu gostei muito. Parabéns, pessoal, pelo trabalho. Muito bom. Parabéns. O tipo de utilização de machine learning para fazer esse tipo de trabalho, eu acho muito legal, muito útil, muito necessário para a gente na administração pública. Isso ajuda para caramba. A minha expectativa é que tivessem trabalhos que usassem isso aí que vocês estão usando, que tivessem esse tipo de abordagem. Porque eu acho que é um excelente uso da ferramenta. Então, parabéns. É só deixar explícito o quão geral é o seu problema. Se você tivesse treinado praticamente o mesmo modelo, mas botando leis diferentes com anotações diferentes, é de se esperar que você conseguiria mesmo patamares similares de desempenho na capacidade de classificar essas normas. Tivemos na turma anterior, fizemos um colega da Câmara dos Deputados que trabalha na área de saúde. E ele fez tanto classificação de normas entre saúde e não saúde, como também em subtópicos associados à saúde. Ele já tinha tido, no seu grupo de pesquisa, um trabalho considerável de anotação manual dos principais tópicos e boa parte da legislação de saúde. E ele mostrou que o modelo conseguia reproduzir essas anotações de uma forma automática e com alta qualidade para a nova legislação. Realmente, parabéns. É uma área que deveria ser sistematicamente utilizada para a leitura automática de textos e criação de metadados que frequentemente não estão disponíveis. Hoje você consegue fazer uma pesquisa fácil por palavras-chave, mas difícil por temas. E a web semântica também, quando se soma esse tipo de ferramenta de vocês, aí o potencial triplica. A gente tem muita coisa para avançar e ainda é muito pouco usado, muito pouco utilizado isso na administração pública. Vale enfatizar também a quantidade de trabalhos futuros, de possibilidades que vocês apresentaram. Muito bom! Você vê que pode ser aplicado de diferentes formas e vocês terem essa visão. Isso é muito bom também. Parabéns pelo trabalho. Teria uma última pergunta. Contrastando a expectativa que vocês tinham antes do curso, do nível de dificuldade do que seria fazer uma classificação de texto. Ou seja, os primeiros passos de NLP. E aquilo que vocês fizeram. Vocês querem comentar sobre isso? Foi mais ou menos tão difícil como vocês esperavam? Foi mais fácil? Cara, no segundo dia a gente já estava discutindo que a gente encontrou um resultado que seria impossível antes da gente fazer o bootcamp. No segundo dia de machine learning a gente falou, nossa, a gente já chegou num resultado tão bom assim. Eu não me imaginaria estar fazendo esse tipo de previsão com essa qualidade no segundo dia do bootcamp. Então a fala que a gente comentou no grupo foi como o resultado foi surpreendente. Como o modelo previu muito bem. E a gente conseguiu prever do tipo leis, que é um negócio complexo com muitos termos. Então foi realmente muito impressionante o resultado que a gente teve. Realmente eu não estava esperando que no final do bootcamp machine learning a gente conseguiria trabalhar nesse nível não. A gente até foi além do que a gente... A gente ia só fazer ambiental e não ambiental. Mas a gente conseguiu fazer e aí a gente... Pô, então vamos fazer o dataset das estaduais também já que a gente vê que desempenho que a gente consegue porque a gente conseguiu assim de uma maneira bem interessante e rápida chegar no resultado inicial já muito bom. Legal. Ou seja, eu gosto só de enfatizar isso. Porque a parte de NLP parece meio mágica. Como ensinar a máquina a ler o suficiente para conseguir fazer previsões baseadas no texto. Mas o que eu acho que fica bem consolidado com o exemplo de vocês é que apesar da funcionalidade de entender semanticamente um texto é extremamente complexo e vai além inclusive do escopo do curso há uma série de primeiros frutos baixos que você consegue atingir com relativamente pouco código e com bases de dados relativamente pequenas. Essa ideia de frequência relativa de palavras que você consegue atingir por meio do TFDF já permite gerar bons resultados em situações em que os textos são bastante diferentes como essa da legislação ambiental ou legislação que não seja ambiental. Ou seja, parabéns e eu espero que vocês sirvam de tutores para outras pessoas que queiram fazer classificação de texto. Essa apresentação de vocês vai ser gravada, divulgada e eu espero que outras pessoas, outros servidores públicos entrem em contato com vocês para compartilhar a experiência e tentar replicar isso em outra legislação para outros temas. O legal também de ver é que eles começam na previsão inicialmente de saber se é ambiental ou não e isso já parece ser tão complexo e aí depois eles vêm e colocam mais duas previsões se sentir realmente entendendo tudo e começar a ter outros insights em relação a isso isso é muito legal de ver também. mostra que vocês aprenderam e conseguiram evoluir e usar melhor a ferramenta foram ganhando confiança e intimidade com o curso então parabéns. Os professores estão de parabéns também. Nisso eu queria destacar o papel do Fernando que foi que mais apresentou para vocês a parte de NLP o código, como utilizar, como generalizar, como tirar dúvidas não sei se ele está aqui mas acho que deve dar bastante satisfação ver que em pouco tempo os colegas estão conseguindo fazer aplicações bem interessantes em NLP ou seja, para quem não usou NLP em seu projeto vejo que não é tão difícil fazer os primeiros passos não é trivial também, vocês já apanharam bastante mas dá para conseguir alguns primeiros bons resultados de qualidade de forma ratamente rápida. Dado o avançar da hora, o que é que vocês acham? A gente faz a interrupção e só retoma tarde ou faz uma interrupção em um intervalo muito curto e já traz mais uma apresentação? Eu acho que é melhor dar o intervalo completo porque o presidente da ENAP ele quer ver o pessoal, o Bruno, toda a equipe quer ver as apresentações o pessoal está ansioso para ver o resultado do bootcamp e aí nós fizemos essa modificação na Érica e aí eu achei que a gente ia colocar um quarto das apresentações na parte da manhã, nem avisei para a equipe o pessoal ficou pé da vida comigo porque eles estão muito ansiosos para acompanhar o resultado do curso Beleza, então nesse caso a gente suspende agora A nossa apresentação a gente setou ela para fazer em 5 minutos se for o caso a gente pode fazer agora mesmo porque nem todos os membros da nossa equipe vão poder estar na parte da tarde então se surgir uma pergunta seria interessante que a gente tivesse em conjunto Qual é mesmo a sua apresentação? O título dela? É a equipe 6 que fez a previsão das notas de matemática a partir da Zanei Certo, então tudo bem sem fazer o intervalo você faz a sua apresentação e depois encerramos para amanhã e depois o resto fica para tarde Podemos Então, vai lá, Cris Só um instantinho, Fusão Estou aqui organizando Aqui na minha planilha não tem seu nome associado a essa análise dos dados do Enem É Humberto, Mike, Ricardo E eu É porque eu vou só segurar o cartaz Deu certo aí, gente? Sim Vocês estão vendo minha tela? Sim, sim Opa, então vamos lá Então, vou fazer umas considerações aqui antes de começar Na verdade, a gente tinha começado O nosso projeto inicial era trabalhar com o data frame da Copa Mas a predição dos jogos, do resultado dos jogos da Copa, né? Do vencedor da Copa a partir da primeira e segunda fase Mas aí nós tivemos a orientação dos professores para mudar porque todo mundo tinha mais familiaridade com esse data frame A gente já tinha trabalhado um pouco no da Copa mas a gente resolveu mudar para esse do Enem A gente tinha, inclusive, avançado um pouquinho na predição dos jogos E quando a gente pegou esse data frame do Enem A gente viu algumas necessidades, algumas notícias que a gente achou interessante Que havia uma proposta de fazer uma espécie de Enem por estimativa A partir dos dados que os estudantes tinham tido de desempenho no ensino médio, né? Então isso evitaria, segundo a proposta, gastos governamentais com a prova do Enem E aí nós traçamos um paralelo com o IBGE Que também ele tem tentado implantar uma metodologia de censo por estimativa Eu já ouvia falar disso desde 2007 Nós passamos a maior parte do tempo conjecturando e menos tempo batendo em código Porque a gente pensou em fazer a análise melhor possível antes de colocar o código Porque aí a gente teria uma menor quantidade de erros na execução Então nós pensamos em calcular pela nota do estudante faltante no dia da prova de matemática O estudante que deixou a prova de matemática especificamente em branco Embora tenha ido fazer a prova Ou o estudante que eventualmente foi retirado da sala e não completou a prova de matemática Que é uma outra situação possível lá no banco de dados, são três E aí nós pensamos em analisar com base na nota dos demais alunos Nas demais disciplinas E com o desvio padrão Ou através da nota daquele aluno nas demais disciplinas com o desvio padrão Testamos pelo KNN e pela regressão linear E a conclusão principal que nós chegamos Foi que no geral, quanto melhor o aluno se sai no conjunto de disciplinas Melhor ele se sai em cada disciplina analisada individualmente E antes de começar aqui os slides Queria dizer que apesar de a gente estar com esse espacinho curtinho Se algum dos colegas quiser entrar em contato conosco depois da apresentação Durante o dia ou depois do curso Para esclarecer qualquer ponto ou para sugerir qualquer coisa A gente vai ficar à disposição Embora provavelmente agora a gente não vá ter espaço para perguntas Então deixa eu começar aqui só para a gente dar uma olhada Como foi que isso se desenvolveu Então, o nosso problema seria isso Será que nós conseguimos estimar a nota de um aluno Se ele faltou, se ele perdeu Especificamente em matemática E é o que eu acabei de explicar Qual foi a nossa abordagem Primeiro foi utilizado data frame com dados ENEM em 2019 E uma amostra que nós selecionamos Resolvemos fazer com a amostra dos estudantes do Distrito Federal O banco vocês conhecem, ele é enorme E um exemplo de problema Caso fossem perdidas todas as notas de matemática Por exemplo, um hacker fosse lá e apagasse uma parte do data frame Seria possível estimar essas notas? Vamos fazer essa análise e descobrir Como foi que a gente tentou fazer a solução? Bem, a primeira tentativa Foi pelo método da regressão linear Aplicando o R² Nós tivemos aí 0.5326 E em seguida o KNN com 6 vizinhos Foi o que melhor se aproximou Foi 0.5349 Então nós vimos aí que não tinha muita diferença De resultado entre um método e o outro Assim, a informação sobre os dados Data frame do ENEM era muito grande Fizemos o corte com os estudantes do DF porque realmente era menor tamanho Mais fácil manipulação E que tinha colunas demais no data frame Então, é uma limitação que nós contornamos Mas ao passo que é um ponto positivo É um ponto negativo ter colunas demais É um ponto positivo também Porque permite a gente fazer diversas visualizações Diversas análises Sobre esses dados E aí a gente vem aqui para o... Não está apresentando direitinho A parte do treinamento Aqui é um dado que a gente recolheu Não é dado nosso Mas um dado de precisão pela quantidade de passagens Que os diversos modelos têm E aqui o que nós fizemos na fase de pré-processamento Seleção apenas dos dados do DF O total de inscritos do... No Distrito Federal Total de pessoas que fizeram a prova Porque nem todo mundo que foi inscrito fez a prova Fizemos a transformação de dados para inteiros Tiramos os NA e colocamos zero Selecionamos só os estudantes que fizeram a prova de matemática E das pessoas que fizeram a prova do ENEM Somente 70% fez a prova de matemática Ou seja, mesmo os que compareceram na prova Naquela data Só 70% fez a prova de matemática E aqui embaixo está a relação das colunas Que nós escolhemos utilizar Para o... Processamento do nosso modelo Aí já na fase de treino O modelo de regressão linear Está aqui o código que nós utilizamos E a saída que gerou aquele gráfico Que está explícito lá fora Na capa do nosso modelo Não é esse, é aquele lá de fora A avaliação da métrica e a performance dos outros modelos testados Ela incluiu também o KNN E aqui está o código com o qual a gente fez E teve esse resultado 05349 Perdoem a internet aí que está um pouquinho lento Para a gente mudar de um para o outro E aí, aqui é a avaliação da generalização No modelo de regressão linear Está o código aqui embaixo também Se alguém precisar já pode pegar direto da nossa apresentação E aqui no finalzinho Opa! 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 Então, tanto o modelo de regressão linear quanto o KNN apresentaram resultados muito semelhantes. Nós consideramos que o resultado de 0,5,3 é relativamente baixo para recuperar com confiabilidade os prováveis resultados da prova de matemática com base nas notas de outras provas. Que hora boa para a internet ficar lenta desse jeito, gente? A apresentação do Prez é online, então... Felipe, tenta desligar o seu vídeo. Talvez libere mais bandas. Talvez, mas já vamos partir para a última aqui. Esses aqui são os possíveis benefícios desse modelo e os insights que nós obtivemos com eles. Conseguimos verificar as potencialidades e limitações das ferramentas de machine learning. E, apesar de não permitir, com a precisão que a gente queria, a predição das notas de matemática, a ferramenta permitiu uma aproximação. E, no caso da possível perda dessa nota, ou de precisar estimar pelo fato de o estudante não ter feito, seria possível uma aproximação com base nas demais notas, embora não com a acurácia que nós desejávamos. E esse aí foi o nosso trabalho. E, muito obrigado a vocês pela atenção. Bem interessante, Felipe. Você não chegou realmente a comentar aquela matriz de confusão que está aqui no topo. Você tem uma explicação só sobre ela? Aqui no canto inferior esquerdo. Agora travou o zoom, só um instante. Estou tentando destravar tudo aqui. Está tudo bem. Eu tenho uma série de perguntas. Essa matriz de confusão a gente obteve depois que a gente estava com um problemaço, que todo mundo que tinha zerado matemática estava interferindo nos nossos cálculos. E aí, quando a gente resolveu tirar todo mundo que tinha zerado, pode parecer óbvio no começo, mas a gente não tinha feito isso, e a gente estava tentando estimar a nota contando com quem tirou zero. Então, quando a gente fez essa matriz aqui, ela ficou muito feia. E aí a gente disse, não, foi um insight muito visual. A gente olhou e disse, está errado. Ela não está batendo com as outras que a gente vê. Aí a gente foi atrás de saber qual era o dado que estava distoando dos demais, e a gente acabou vendo o que era. Se eu estou tentando estimar a nota dos estudantes que zeraram, não faz sentido eu incluir o zero que eles tiraram. Aí, quando a gente tirou o zero, todo o resto do nosso modelo se encaixou, inclusive. Não só isso. Não só essa parte. Ok. Então, você interpretou aquele R² de 53% de variabilidade explicada pelo seu modelo como não sendo muito bom. Mas, na verdade, também não é ruim, é um resultado intermediário. Mas vocês chegaram a testar, em vez de tentar prever a nota exata de matemática, prever por patamares, ou seja, discretizar o range de possíveis notas e fazer pelo menos acima da média ou abaixo da média? Esse é um insight interessante. Se a gente tivesse tentado fazer isso, talvez a gente tivesse conseguido um resultado melhor. Vou tomar nota disso para a gente tentar fazer. Porque realmente ficou com muita casa decimal, né? Ninguém pensou que poderia ter feito por aproximação. E outra coisa, pelo que eu vi, vocês testaram apenas o regressão linear e KNN. Vocês testaram o árvore de decisão ou o random forest ou outro modelo? Não, a gente não chegou a aplicar esses dois modelos. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Vocês chegaram a pensar em colocar mais variáveis, já que o data set era tão grande no início e para tentar melhorar essa edição? A gente chegou a tentar colocar algumas variáveis combinadas, mas como a gente tinha gasto muito tempo trabalhando no primeiro data set e depois a gente mudou, a gente não teve tanta capacidade de fazer o chinês. Então a gente acabou não fazendo. Tivemos alguns insights de que se a gente combinasse algumas variáveis, provavelmente o resultado ia ser mais aproximado. Mas a gente não teve como implementar isso de forma eficiente para apresentar hoje. Certo. É, por exemplo, assim, pegando a ideia da Tassiana, imagino que algumas informações do questionário socioeconômico teriam forte correlação com o desempenho em matemática também. Aí daria para melhorar a acurácia do modelo, trazendo informações do questionário socioeconômico. Eu acho que o resultado de vocês é um bom resultado inicial, mas ainda não é suficiente para poder dizer se essa abordagem funciona ou não. Acho que muito provavelmente funciona, mas teria que ter um enriquecimento com mais dados, mais características dos alunos para conseguir recuperar elementos informacionais da sua nota de matemática perdida. É, dentro do data frame maior, a gente conseguiu perceber também que tem um viés de geográfico. Não só social, mas dependendo da região, dependendo do estado, também a gente tem um viés importante. Sim. Outra coisa é em relação a esse projeto que vocês iniciaram lá com os dados da Copa e que tiveram que interromper. Que lição você pegou disso que você acha que seria generalizável para outros projetos de machine learning? Na verdade, o que aconteceu? Quando a gente começou a trabalhar com esse projeto, a gente investiu... A maior lição que eu acho que teve foi que a gente investiu pouco tempo em discutir que dado que a gente queria e passou muito tempo fazendo a mão na massa. Então, a gente não conseguiu chegar onde queria porque a gente não tinha um mapa. A gente não tinha decidido como é que a gente queria prever o resultado. E aí, quando a gente mudou para o data frame do Enem, a gente bateu o pé e fez um... Como é que chama? Fizemos um brainstorming de que resultado a gente quer alcançar. Qual vai ser a nossa variável dependente? Aí, direciona o trabalho todo isso daí. Eu acho que o maior aprendizado que nós tivemos ao mudar de um data frame para o outro foi decidir primeiro e fazer código depois. Estabelecer as diretrizes primeiro, antes de começar a escrever. Ótimo. Obrigado, Felipe. Essa experiência é importante porque a riqueza de possíveis ferramentas e de possíveis variáveis às vezes leva você a ficar meio que perdido em relação a para onde você quer chegar. Aí, nessas apresentações finais, a gente dá essa ênfase em definir o problema de negócio primeiro. Mas, no mundo real, naquela pressão por resultados, às vezes você fica realmente na dúvida que tipo de resultado de negócio você vai conseguir atingir com aquela abordagem. É, quando a gente fez o da Copa, a gente já tinha mais de 30 gráficos plotados lá, cada um com uma variável diferente que a gente estava considerando interessante. A gente já tinha várias análises feitas, a gente tinha uma série de fórmulas aplicadas aos dados. O que a gente não tinha era... eles não convergiam para nada. E aí a gente viu, a gente está aqui trabalhando muito e o resultado está pouco porque a gente não está... a gente estava conseguindo aplicar um montão das fórmulas que a gente aprendeu durante o curso. Olha que legal, a gente aplicou aqui e funcionou. Mas, como a gente não tinha estabelecido com base em qual parâmetro que a gente ia prever quem que ia ganhar, a gente ficou com essa dificuldade. Então, realmente, que nem você falou, não adianta ter todas as ferramentas do mundo se você não sabe qual problema que você vai resolver. Beleza. Então, realmente, fica essa lição em geral do... a importância do trabalho prévio na definição dos objetivos de negócio, que tipo de variável você vai querer prever, com quais outras variáveis independentes você vai utilizar. Eu acho que isso daí é principal, porque sem isso você não consegue ir para lugar nenhum. Sim. E no nosso curso foi muito apressada nessa parte de definição de negócio, já que tínhamos que, rapidamente, nessas duas semanas, já ter um dataset e começar a fazer a análise. Mas eu espero... Mas a gente aprendeu. Apesar de não ter sido tão suave, a gente aprendeu da maneira menos suave. Tentamos fazer direto com a mão na massa, deu errado, e a gente teve que dar um passo para trás e fazer da maneira certa e deu certo. Beleza. Então, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, vamos fazer a nossa pausa do almoço. Retomamos às 14 horas. Vai ter, inicialmente, um... Um conversa com o pessoal da ENAP, e aí, depois, retomamos as apresentações que ficaram pendentes da manhã, né? As duas, da Gabriela Neves Sabiana Barreiros, e da equipe do Antônio Dantas, Fábio Mossab, João Amaro e Marcos Flores. Então, até a... Parabéns, Felipe, pelo trabalho, pela equipe. Parabéns. Obrigado, gente. Foi difícil, mas a gente conseguiu extrair aí. É, mas é isso mesmo, cara. Aprender essas ferramentas, botar isso em prática, não é moleza. Os outros grupos tiveram mais sorte, né? Vocês tentaram essa coisa de botar a mão na massa, a gente vê que planejamento é tudo, né? Então, a gente tem que fazer o mínimo de planejamento antes para poder começar a botar a mão na massa. Quanto mais você está trabalhando com dados, né? É bem delicada essa parte aí. O Eric fez essa meia-culpa aí, né? Dizendo que não abordou bem essa parte do planejamento, mas ele tocou no tema, assim, né? Ele trabalhou isso também com vocês. E, de qualquer forma, assim, é aquilo que o Eric falou. Vocês já levantaram a bola, né? Mais um pouco de trabalho, dá uma burilada mais nesse diamante, ele vai brilhar. Ok. Então, até as duas horas, pessoal. Falou. Obrigado, gente. Um abraço. Não, agora. Não, agora. Não, agora. Colou. Antônio.